Bom dia a todos, nós já estamos ao vivo, doutora Cristiane, quando quiser podemos iniciar. Olá, bom dia a todos, sejamos muito bem-vindos a essa sessão do dia 10, dia 19 do 8, turno da manhã, bem-vinda doutor Justino, doutora Tamara, doutor Vinícius, doutora Naira e demais que estão aí nos dando suporte junto à coordenação, assim como todos os advogados que vão fazer parte deste movimento, que possamos hoje ter uma sessão tranquila dentro da conformidade, da normalidade, né, que as, as, os prefeitos mínimos de cordialidade e bom trato sejam observados por todos nós. Só registrando, hoje teremos uma carência, seguindo ao aviso que doutora Naira deu a semana passada, sobre a não observância do decreto, são 14 processos, né, doutor Vinícius, nessa situação, que não serão chamados, né, que a gente pautou efetivamente, e que não serão chamados porque os advogados não obedeceram ao decreto. Só valendo registrar que esses processos, eles são julgados também, mas a importância de observar o decreto é que nós deixamos de pautar outros processos, porque nós temos limitações ao número de processos, então, talvez até, primeiro, a inobservância do processo, do decreto, seja um desconhecimento, mas a coordenação já se colocou à disposição para orientar no portal do, do Projudi e do Tribunal de Justiça, tem lá todas as informações, né? Tem um vídeo, inclusive, doutora Cristiane. Tem um vídeo para acompanhar, agora, talvez, sabe, também, o que pode estar passando no sentimento de alguns ilustres advogados é que pede para faltar, pede a sustentação oral, mas já com a intenção de não vir. E aí, eu gostaria de dizer que isso atrapalha, colegas, os demais processos, porque a gente tem uma limitação, a gente só pode botar 20 processos. Então, eu tenho 40 processos, 20 de manhã, 20 pela tarde. Digamos que cinco dos pedidos meus de sustentação oral, o advogado não vem, não se habilita. Inevitavelmente, eu julgo, porque a intenção, talvez, seja essa, efetiva, né? De julgar. Mas eu deixo de colocar processos que os advogados, de fato, queiram vir fazer a sustentação e agilizar o julgamento. Então, eu gostaria de reiterar aqui, né? O mesmo pedido que a doutora Naira fez na semana passada, de novo, para que a gente possa evitar esses pedidos de sustentação oral, que não estejam sendo observados os normativos do decreto. Deixando claro que isso não depende de nós. Não é de doutor Vinícius, não é de doutora Naira, não sou eu, não é doutora Tamara, nem doutor Justino. Isso é um ato que deve ser praticado exclusivamente pelos ilustres advogados que pedem a sustentação oral. Então, desde já, agradecemos e reiteramos aqui o pedido. doutor Vinícius, por favor, pode dar início aos processos para hoje. Bom dia a todos. Vamos à ordem de pauta 1 da relatoria doutora Tamara, processo de número 0010-738-662018-80501-10, Telefônica Brasil SA, Fábio Oliveira Santos, apenas um pedido de sustentação ao proceder à conexão. Obrigado. Bom dia, doutora. Doutora Raquel, está nos ouvindo? Não, doutor, estou ouvindo sim, bom dia. Bom dia, tudo bem? Por gentileza, doutora, nome é OAB, se está representando recorrente ou recorrido, por favor, pode começar. Pronto, Raquel Oliveira, OABBA 5357. Inicialmente, gostaria do contrato do conto. Contar a todos os magistrados, bem como a doutor Vinícius, que faz parte da sessão de julgamento na manhã de noite. No caso, em tela, eu represento a telefônica, que é a recorrente. A parte autora, ela alega ser usuária, usuário, de uma linha de titularidade do senhor Gutenberg, e que houve o bloqueio da linha, apesar de estar com todas as faturas quitadas. A parte autora, que não é o titular da linha, o Tita, não apresenta provas da interrupção dos serviços ou pagamento em duplicidade, como alega na inicial. As provas acostadas demonstram que a fatura com vencimento em juros, pago em agosto, no caso em tela, devido ao bloqueio, bem como as cobranças. A telefônica, ela apresenta telas que comprovam a regularidade da cobrança e do bloqueio. Em razão dos fatos e provas acostadas aos autos, pugnamos pela reforma da sentença, carinho procedente aos pedidos autorais. São as minhas considerações. Obrigada. Bom dia, doutora Raquel. Em verdade, a parte autora, ela admite que foi cobrada pela REE, relativamente a uma conta do mês de julho de 2018, e recebeu o código de barras para pagamento através de SMS. E aí procedeu ao pagamento nessa mesma data, inclusive no 2 de agosto, tanto a que estava atrasada, quanto a posterior com vencimento em agosto. Ocorre que a cobrança, ela permaneceu, foram várias reclamações administrativas, até que se descobriu que o código de barra que foi enviado, ele não era o relativo à fatura de cobrança. Então, ela teve que pagar novamente, se ficou com a linha suspensa. Em razão disso, foi julgado procedente, parcialmente o pedido, com condenação da telefônica da evolução do valor que tinha sido indevidamente pago, a maior, e com a indenização no valor de 5 mil reais, o meu voto é no sentido de manter integralmente a sentença. Eu acompanho a pauta. Obrigada, Sérgio. Doutora Raquel, o processo de ordem de pauta 2 e 3, a senhora também vai sustentar, não é isso? Sim, doutor. Pois não. Ordem de pauta 2, da relatoria também da doutora Tamara, processo número 017-3027-45-2019-805-0001, telefônica Brasil S.A. Augusto César Martinelli Torres, apenas o pedido doutora Raquel, por favor, doutora Raquel. Doutora Tamara, me permita, só para uma questão de otimização do tempo, serviços digitais, que já existe um entendimento pacificado, forma pela improcedência dos pedidos. Vossa Excelência, vai aplicar o entendimento da turma? Doutora, o nosso entendimento é exatamente esse, de que quando não há alteração dos valores, se houvesse apenas o desmembramento. No caso, não restou demonstrado isso, há um aumento. Então, em razão disso, o meu voto é no sentido de reformar para excluir os danos morais, mantendo a devolução dos valores que foram cobrados a mais e a manutenção do valor que tinha sido contratado. Então, apenas para excluir o dano moral. Se a Excelência me permitir, eu gostaria de chamar a atenção que as faturas acostadas aos autos, ela não prova que houve majoração. Pelo contrário, a senhora se acertou a verificar a de agosto de 2018, de 294,88, sem a cobrança dos serviços digitais. Depois, houve as faturas 9, 10 e 11 de 2018, que manteve o mesmo valor, a fatura sem a cobrança, de 294,55. Já nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto, setembro e outubro de 2017, de 2019, a fatura, mesmo com a cobrança dos serviços digitais, caiu para 193,10 reais. Doutor, eu olhei com cuidado, inclusive, porque a própria sentença, ela já mencionava que, vou até ler aqui o trechinho que eu até deixei aqui em análise. Destaco que a demandada não comprovou o requerimento formulado pela autora, bem como, comparando a conta de agosto com a subsequência, é possível visualizar o aumento do valor vivo-fibro, que desconstitui a hipótese de mero desmembramento. Então, por conta disso, eu fiz questão de examinar as faturas e realmente existe uma elevação. Essa foi a razão apenas da exclusão dos danos morais. excelente. Obrigada. Eu acompanho o voto. Com a relatora. Ordem de pauta 3, da relatoria também de doutora Tambra, processo número 015-6378-39-2018-805-0001, Rafael Santos Lima, telefone da Brasil S.A., apenas o que diz doutora Raquel. Por favor, doutora Raquel, pode começar. O caso aqui, alega a parte autora apenas desconhecer a dívida, apresenta inscrições anteriores e posteriores à data telefônica. A telefônica, ela apresenta telas como prova da contratação, em objeto da LIT, trata-se de uma linha móvel, habilitada em julho de 2014, permanecendo ativa até agosto de 2017. Chama a atenção que foram quase três anos de relação contratual e pagamento das faturas, vindo apenas ser desconectada em agosto de 2017, por conta da inadimplência, parte autora junto à empresa Ré. acha de pronto a possibilidade de fraude. A sentença, ela julgou as telas como suficiente para desconstituirmos pedidos alterais. Em razão das provas, nós pugnamos pela manutenção da sentença que foi de improcedência. Doutora Raquel, foi perfeita a explanação da senhora. De fato, a parte alega a pena e inexistência do débito. Depois, ela muda essa tese argumentativa após a apresentação da defesa pela acionada, comprovante de endereço em nome de terceiro e o endereço da instalação do serviço no mesmo endereço da genitora dele, conforme o documento que está na inicial. Eu observei, inclusive, isso. É no mesmo endereço da genitora. Então, meu voto é no sentido de manutenção da improcedência. Excelência. Eu acompanho. A opção da doutora Cristiane caiu. Caiu? Estou aqui? Agora. Retornou. Com a relatora. Doutora Raquel, a senhora possui mais algum processo? Não, né? Doutor Vinícius, agradeço pela oportunidade e desejo uma excelente manhã de trabalho com muita luz e paz para todos. Obrigada. Obrigada, doutora. Ordem de pauta 4 da relatoria do doutor Justino, processo número 000. 8339-462-2019-805-0137, Nair Silva Novaes, Banco Itaú. São dois pedidos. O primeiro pedido de sentação certifica a disponibilidade de contato com o requerente em vez que não cumpriu o decreto 409. Vou prosseguir com a ligação para o segundo escritório. e o próximo da senhora, que eu estou acabando sozinha. Por gentileza, doutor, nome é o AB, se está representando recorrente ou recorrido, por favor, pode começar. Ok. Yuri Lemos Correia, OAB 30309, subestabelecimento E254, estou pelo recorrido. Excelência, nesse caso, como não vai ser chamado a parte recorrente para sustentação, queria verificar se existe a necessidade de ser feita, uma vez que a sentença foi de extinção por incompetência territorial, e nós estamos pela parte recorrida no processo da comarca de Jacobina. Eu estou mantendo a sentença, pelo mesmo fundamento. A autora reside na comarca de Capim Grosso e a juizou a ação em Jacobina, que está em competência territorial, utilizando o processo de julgamento de método. Ok. Acompanhe o relator. Acompanhe também. Ordem de pauta 4, da relatoria também do Dr. Justino, processo número 00115526020198050137, João Amor e da Silva, Banco Itál Consignado S.A. São dois pedidos, Dr. Yuri já está na sala, o segundo pedido. Tem algum erro aí? É o 5, é o 5, excelência. É o 5, Dr. Justino. O próximo processo. O Dr. Vinícius informou o 4, mas é o 5 esse caso. Que é bem similar. João Amorim? Ordem de pauta 5, não é o segundo, é isso, João Amorim. Pronto. O segundo escritório, certifique a disponibilidade de contato com o requerente, mas que não cumpriu o decreto 409. Por favor, Dr. Yuri, pode começar. Yuri Lemos Correia, OAB 30309, subestabelecimento OAB 252. Esse caso também é similar ao anterior, excelência em competência territorial. A parte autora, ela é da comarca de Caldeirão Grande e intentou a ação na comarca de Acoduna. Manutenção da sentença, extinção do processo sem julgamento de mérito. Competência territorial. Acompanho. Ordem de pauta 6, da relatoria da doutora Cristiane, processo número 0012, 499-512-2018, 805-0137, Ananias Batista do Santos, Banco Itaú, é um recurso simultâneo, dois pedidos, o primeiro pedido de sustentação, certificando disponibilidade de contato, vez que o requerente não cumpriu o decreto 409. O segundo requerente é o doutor Yuri, que já se encontra na sala. Por favor, Yuri, pode começar. Ok, senhor, Néstor. Obrigado. Yuri Lemos Correia, OAB 30309, subestabelecimento evento 82. No caso em tela, excelência, o juízo de piso, ele julgou parcialmente procedente, entendendo que houve ali uma falha na contratação do empréstimo consignado, determinando a restituição simples e o dano moral de mil reais, além do cancelamento do contrato e dos descontos. Inicialmente, nesse caso, excelência, eu queria plentear pela decadência que seja decretada a mesma, inclusive de ofício, conforme o artigo 210 do Código Civil, uma vez que o contrato, ele foi firmado em 24 de 1 de 2014 e somente ajuizado em 8 de 11 de 2018, passando assim o período de quatro anos correspondente ao artigo 178, inciso 2 do Código Civil, que nos casos em tela seriam abarcados pela decadência. caso seja ultrapassado a decadência pela vossa senhoria, requer a improcedência da ação, uma vez que a ordem de pagamento consta a digital do autor. a parte autora, ela traz no bojo, em anexo à sua contestação, a confirmação que a parte autora sacou o valor objeto da lei, inclusive o próprio juízo de piso entende que houve esse benefício financeiro e determina a compensação do valor disponibilizado. e somente para explanar um pouco mais a relação da ordem de pagamento, quando o pagamento é feito por essa modalidade, a parte autora, ela precisa se dirigir a uma agência, a agência que ela informa no momento da contratação e ali opor a sua digital, no caso do autor por ser analfabeto, e comprovar com o seu documento pessoal para obter o saco. Então não há o que se falar em desconhecimento do contrato, em desconhecimento da forma do pagamento, uma vez que o autor se dirige à agência e faz o saque da operação. Então, nesses termos, requeremos o provimento do recurso, inicialmente para ser acatada a decadência de ofício, caso não seja o entendimento de vossa excelência, que seja determinada a improcedência da pretensão autoral, uma vez que fica provado que a parte autora sacou o valor através de ordem de pagamento em agência e impondo a sua digital. Essas são as razões. Meu voto é no sentido de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos. Ok, excelência, muito obrigado. O senhor acompanha. Acompanho, doutora. Doutora Cristiane, doutor Yuri, ele tem uma sequência, ordem de pauta 10, 46, 47, 57, 58. Apenas ele sustentando. Eu posso apregoar esse processo? Sim, isso é o meu. Sim, isso é o meu. Na verdade, doutor Justino, tem doutor Justino, tem a senhora e acredito que tem a doutora Tamara. Ok. Ordem de pauta 10, é doutor Justino Farias, processo de número 000-7936-77-2019-805-0137, Antônio Monteiro Sampaio, Banco Itaú-K, S.A. São dois pedidos, sendo que o primeiro pedido eu certifico a disponibilidade de contato recrame de vez que não cumpriu o decreto 409. E o outro escritório é doutor Yuri, que já se encontra na sala. Por favor, doutor Yuri, pode começar. Doutor Justino, pela ordem, nesse caso nós estamos pelo recorrido e a sentença é de improcedente. Caso vossa excelência for manter, eu dispenso a sustentação. Eu estou mantendo a sentença pelos próprios fundamentos. A prova da contratação, da remessa dos valores, a PED, o depósito do Banco do Brasil, conta 6352. Então, estou mantendo a sentença de improcedência. Acompanhe. Acompanhe o relator. Ordem de pauta 46, da relatoria também do doutor Justino, processo número 015-8660-16-2019-805-0001, Evanita Souza dos Santos, Banco Itaú consignado S.A. Apenas o pedido do doutor Yuri. Por favor, doutor Yuri, pode começar. Yuri Lemos Correia, OAB 30309, subestabelecimento do evento 53. No caso em tela, excelência também é um caso de empréstimo consignado, porém, a sentença foi de extinção, a sentença da lavra de doutor Ângelo, entendendo ele que ali não seria competente, uma vez que a parte autora informa desconhecer a relação consumerista e entrou com a ação nos juizados do consumo. Caso vossa excelência ultrapasse esse entendimento de doutor Ângelo e venha a julgar o mérito da ação, uma vez que o réu já juntou defesa e documentos necessários e probatórios, vem pletear pela improcedência da ação, uma vez que o banco junta o contrato assinado, mais o TED, mais documento pessoal da parte autora, confirmando assim a legalidade e a licitude contratual, bem como, caso vossa excelência não entenda pela improcedência, requer a aplicação da complexidade diante à necessidade de perícia. Essas são as razões. Eu estou acolhendo o recurso, modificando a fundamentação da sentença, estou acolhendo a argüição de complexidade. Então, estou extinguindo o processo de julgamento de mérito. Ok, excelência, muito obrigado. Acompanho. O pai relatou. Ordem de pauta 47 da relatoria do Dr. Justino, processo número 000-2042-73-2019-805-0080, Banco Itaú S.A., Terezinha Senhorinha Guimarães, apenas o pedido do Dr. Yuri. Por favor, Dr. Yuri, pode começar. Yuri Lemos Correio, AB-30309, subestabelecimento do evento 75. Excelência, esse caso também é um caso de empréstimo consignado, porém existe uma ressalva. No caso em tela, a contratação foi feita através do terminal eletrônico, o terminal 24 horas, uma vez que a parte autora é correntista do banco, e o banco disponibiliza para os seus clientes o contrato consignado inteligente, que seria um contrato consignado feito através do cartão, chip e senha, que a parte vai até o terminal e faz essa contratação. No caso em tela, foi uma renegociação, a parte, ela fez um contrato de número 6 dígitos 0, 148-529-472, que esse contrato quitou os contratos 5615-8333, dígito 7, e 483162, 44, dígito 2. nesses dois contratos do valor total de R$ 8.849,04, foi retirado o valor de R$ 8.076,77 para quitar os dois contratos citados, e a parte autora recebeu um troco de R$ 808,99. Esse valor está confirmado uma vez que o banco junta em anexo à contestação o extrato da parte autora confirmando que a mesma recebeu esse valor em sua conta de R$ 808,99. Diante a modalidade da contratação de chip e senha, uma vez que a parte autora informa não ter contratado, seria necessária a perícia técnica no sistema da empresa para verificar a autenticidade da contratação em relação à utilização do cartão com chip, da tecnologia chip. Nesse caso específico, excelência, nós pleiteamos pela complexidade, uma vez que é possível sim ser feita essa perícia técnica, uma vez que os dados são criptografados e podemos, no caso, não aqui no juizado, mas se a parte autora vir a tentar a ação invaracível, confirmar que a contratação foi feita. Nós trazemos um relatório GS04, que é o relatório com todo tipo de utilização do cartão com chip e nesse relatório fica demonstrado que a contratação foi feita no terminal 72929 no dia 28 do 5 de 2018 às 9 horas e 58 minutos e 33 segundos. Então, pleiteamos inicialmente pela complexidade, uma vez que negada essa perícia, estaria negando, estaria sendo feito o cerceamento de defesa da empresa, uma vez que ela só pode provar a autenticidade dessa forma, porém, caso a vossa excelência ultrapasse a complexidade, pedimos pela improcedência diante à forma diferenciada desse tipo de contrato, que ele é totalmente digital. Só para finalizar, em depoimento pessoal, a parte autora ela confessa que não tem zelo, demonstra, na verdade, que não tem zelo pelo seu cartão e pela sua senha, uma vez que ela confessa que terceiros têm a utilização do seu cartão e da sua senha pessoal, demonstrando que a contratação ela sim foi feita por cartão e chip, porém, se a parte autora desconhece, pode ter sido alguém da sua confiança que utilizou o seu cartão com a sua senha, uma vez que ela mesmo confirma que terceiros têm a senha e tem a posse também do seu cartão. Diante disso, pleiteamos pela improcedência da ação, caso vossa excelência não entenda dessa forma, que seja retirada a dobra do dano material, que foi no valor de R$ 4.498,63 e retirado também o dano moral no valor de R$ 3.500,00. Essas são as razões. Bem, neste caso, a autora não reconhece a contratação. Por sua vez, o banco não fez a prova da existência dessa relação jurídica, né? A falta de comprovação e também não fez prova da comprovação da disponibilização do valor ao consumidor. Eu estou reformando a sentença que julgou procedente o feito imensatório para determinar a devolução simples dos valores, observar a prescrição plenal, contar a data de cada débito, dano moral não configurado, trocamento parcial do recurso da parte ré. Eu volto. Acompanho. Acompanho o relator. Ordem de pauta 57 da relatoria também do Dr. Justino, processo número 000 2761 17 2019 805 0230 Itaú Unibanco SA Paulino Dias Pereira apenas o pedido do Dr. Yuri. Por favor, Dr. Yuri, pode começar. Qual é esse? O 57? Paulino, o 57 é isso, doutor? Esse 57, eu tinha informado ao escritório para retirar de pauta. Se ainda não foi retirado, eu iria somente ouvir o voto. Nós pedimos, tinha sido pedido a sustentação, mas antes da sessão eu tinha informado ao escritório e eles tinham me dito que teria já retirado esse processo de pauta. O pedido de sustentação, na verdade. Empréstimo consignado não reconhecido desconto realizado em benefício prudencial. contrato não apresentado pela instituição financeira. Não comprovação da disponibilização do valor consumidor. Reforma da sentença que julgou procedente o pleito imunizador. Restituição na forma simples. Exclusão da condenação do dano moral. Recurso conhecido e parcialmente provável. Esse é o voto. O relator. O relator. Ordem de pauta 58 da relatoria de doutora Tâmara processo número 010-3562-462019-805-0001 Crisóstomo Sodré Itaú Unibanco S.A. Apenas o pedido do doutor Yuri. Pode começar. Doutor Yuri com licença. Eu acho que não vai haver necessidade do senhor fazer a sustentação. É um desconto colegas de seguro cartão protegido em valores que não foram tão expressivos razão pela qual o meu voto é no sentido de manter a sentença e julgou improcedente o pedido de dano moral. Então a sentença ela determinou a devolução dos valores em dobro do que foi indevidamente descontado e indeferiu o dano moral. O recurso é tão somente do autor e o meu voto é no sentido de manter a sentença. Eu acompanho o voto. Acompanho a relatura. O que é, senhora? Muito obrigado. Doutor Yuri, o senhor possui outros processos sendo que com mais um advogado, mais um escritório. Exatamente. Pronto, na ordem eu vou chamando o senhor. Ok? Pronto, então eu volto a aguardar. Muito obrigado e até daqui a pouco. Até, obrigado. Retornando à ordem de pauta 7 da relatoria do doutor Justino, Banco Itaucá, Banco Itaú, Consignado S.A., Maria da Conceição Paixão, apenas um pedido, vou proceder à conexão. Obrigado. Bom dia, doutora Carolina. Bom dia. Por gentileza, doutora, nome é OAB, se está representando recorrente ou recorrido, por favor, pode começar. Bom dia, bom dia, doutora Tamara, doutor Justino, doutora Cristiane, bom dia a todos. Sou Carolina Reciara Chaves, OAB 35005, e estou representando o Banco Itaú. O primeiro é Maria da Conceição, né? O primeiro é isso, isso. Pronto. É o 7. 7, pronto. Nesse caso aqui, o que o banco busca é a improcedência dessa ação. A autora, ela informa que fez esse contrato de empréstimo, contudo, analisando os autos, a gente trouxe o contrato. Então, primeiramente, a gente busca a prescrição final, uma vez que a demanda foi ajuizada em fevereiro de 2019 e o valor contratado, ele foi disponibilizado em julho de 2014. Sendo assim, tendo três anos da pretensão autoral, assim, a gente impugna primeiro pela prescrição final. O outro ponto foi a necessidade de perícia. Uma vez que nos aos trouxe, né? O contrato assinado pela autora, então, já que houvesse algum tipo de dúvida, a gente buscaria pela perícia. Entrando no mérito, o contrato, ele foi firmado em julho de 2014, no valor de 3.782,10 centavos. Esse valor, ele foi disponibilizado por meio de um doc, né? Uma TED, e ele foi disponibilizado no evento 9. Tanto o contrato assinado, desculpa, esse contrato é assinado a rogo e acompanhado de duas testemunas. E no evento 9, foi comprovado essa contratação. Então, dessa forma, não houve um defeito na prestação desse serviço, uma vez que foi evidenciada a regularidade da contratação. Assim, a gente impugna pela reforma da sentença para improcedência. É o que se pede. Obrigada. Bem, as alegações da sustentação oral encontram a procedência nos autos. Na verdade, houve a contratação, existe a prova da transferência bancária no valor de 3.740, 13 e 36 para a conta corrente junto ao Banco Bradesco, conta 64, 27 e 50, dígito 2, agência 572, dígito 5, em 2014, dia 30 do 7. Então, eu estou acolhendo o recurso do banco para dar provimento e julgar em procedente o pedido. E, dentro das alegações constantes na peça aberta do boraio, estou determinando de ofício remessa de documentos para o Ministério Público, a forma do artigo 40 do processo final. Este é o meu voto. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator, Zé. Ordem de pauta 8 da relatoria do doutor Justino, processo número 000-1388-14-2019-8.05-0112, Banco Itaú Consignado, S.A., Antônio Jesus da Conceição, apenas o pedido de doutora Carolina. Por favor, doutora, pode começar. Pronto. Nesse caso aqui, esse é o caso de Antônio de Jesus, ele é muito parecido com o anterior, em que a gente juntou o contrato no valor de R$ 4.925,05. Esse contrato, ele foi firmado em janeiro de 2019. Esse valor líquido, ele foi disponibilizado por meio de ordem de pagamento, mediante apresentação de assinatura da própria parte autora, no Banco Itaú. Esse pagamento, ele foi cumprido em 8 de janeiro de 2019. E o comprovante está no evento 8. E o que corrobora foi toda a documentação acostada, que é a parte autora que ela recebeu, esse valor. O réu, ele trouxe, juntou o contrato devidamente assinado com toda a documentação necessária. Então, dessa forma, a gente pugna pela reforma da sentença para a improcedência. Eu estou, na verdade, acolhendo o recurso para reformar a sentença, determinar a restrição de forma simples, exclui a condenação por dano moral, recurso com equipe para ser muito proveito. A prova existe dos autos da contratação, existe documentação pessoal, LV, PPF, cartão da Caixa Econômica, houve a transferência bancária para o Banco Bradesco, ordem de pagamento no valor de 4.925,05, realizado pelo Banco Itaú, salvo engano, na data de 6.09, 2019. É como voto. Acompanho. Acompanho, também. Para a Carolina, a senhora possui mais algum processo? Não, né? Não, só esses meses, viu? Muito obrigada, bom dia a todos, ótima sessão. Bom dia, obrigado, doutora. Ordem de pauta 9 da relatoria do doutor Justino, processo número 000-7946-52-2019-805-0063, Banco Itaú, consignado S.A., Olinda de Oliveira, apenas um pedido, eu certifico a indisponibilidade de contato com o requerente, vez que não cumpriu o decreto 409. Processo julgado. Acho que a doutora Carolina e a conexão dela travou. Só um minutinho, por favor. Ordem de pauta 11 da relatoria de doutora Tâmara, processo número 0023-666-420-2018-805-0080, Jaceara do Santos Souza, farmácia Big Forte, apenas um pedido, vou proceder à conexão. Obrigado. 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 Primeira tentativa, chamando até o final, mensagem inacessível, proceder à segunda. Bom dia, doutora Andréa. Bom dia, doutora. Já desliguei aqui o YouTube. Isso. Por gentileza, doutora, nome ao AB, se está representando recorrente ou recorrido, por favor, pode começar. Andréa Oliveira, OAB Bahia 27058, representando a recorrente a senhora Jaceara, subestabelecimento no evento 77. Excelência. A autora moveu a presente ação em razão de uma compra realizada no dia 7 de agosto de 2018 junto à farmácia Ré no importe de R$ 133,78. Todavia, a empresa Ré passou o seu cartão três vezes, totalizando descontos que totalizaram R$ 401,34. A autora comunicou imediatamente do estabelecimento, após ter consultado o seu saldo através do aplicativo bancário, e a Caixa, no momento, informou que o valor seria estornado em 24 horas. Fim solução, a autora contestou, foi junto à Caixa Econômica, o banco que administra a sua conta corrente, tem o protocolo desse atendimento da Caixa Econômica, a Caixa Econômica entrou em contato com o estabelecimento, o estabelecimento se comprometeu também em efetuar o estorno, não teve solução novamente, a autora entrou em contato com o Procon, tem o contato do Procon, o analista do Procon, que entrou em contato com a farmácia, que disse que ia efetuar o estorno, e até a presente data, a autora não teve os valores estornados em sua conta. Em sede de defesa, a farmácia alega que houve um erro da Cielo. A Cielo é a empresa contratada pelo estabelecimento como meio de pagamento, para operar o meio de pagamento utilizado pelo estabelecimento. Junta um documento da Cielo de que o valor teria sido cancelado. Todavia, excelências, é importante observar em primeiro plano. Não houve, em nenhum momento, justificativa para a não devolução dos valores por parte da farmácia, nem na última tentativa da autora, que foi através do Procon, não houve a devolução efetiva desse valor, e não há qualquer relação da autora com a Cielo. Se existiu alguma falha na comunicação entre o estabelecimento e a Cielo, para o procedimento de devolução dos valores, deve ser tratada entre a farmácia e a empresa que ela escolheu e contratou como meio de pagamento para administrar seus meios de pagamento, suas maquinetas, e o meio de pagamento que o banco ou que a farmácia é quem contrata a empresa com quem ela quer utilizar o meio de pagamento disponibilizado, que no caso foi a Cielo. O fato é que nunca houve justificativa, nunca houve devolução e sempre houve, na verdade, a promessa de devolução pela farmácia e essa devolução nunca aconteceu. Na sentença de piso, o magistrado certamente reconheceu a conduta abusiva da RÉ, condenando-a na devolução em boca dos valores indevidamente descontados da conta da autora, contudo, ao fixar o dano moral, fixou em R$ 2.000, quantia a quem do dano causado do transtorno submetido à parte de autora, que mesmo doente e autora dos relatórios médicos, teve que buscar junto a instituição bancária e ao PROCON e, por fim, ao judiciário uma solução para esse problema, razão pela qual preter a demoração do dano moral fixado para uma quantia compatível com a extensão do dano. É o pedido, excelência. Bom dia, doutora. O fato realmente aconteceu como narrado pelo Lucha Advogada, foi determinada devolução em dobro do valor indevidamente lançado em sua fatura, que seria de R$ 217,00 aproximadamente, em dobro de R$ 535,00 e fixado a indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00. Eu entendo que esse valor foi bem sopesado, obedeceu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o meu voto é no sentido de manter a sentença. Eu acompanho o voto. Acompanho o relator. Obrigada. A ordem de pauta 12 também, doutora Andréa, a ordem de pauta 12 da relatoria do doutor Justino, processo número 0015-3466-2019-805-0080, Moisés Jesus Mota, Banco Santander S.A. Apenas um pedido doutor Andréa, por favor, doutora, pode começar. Bom dia, novamente, Andréa Oliveira, OAB Bahia, de 7058, o subestabelecimento no evento 62. O autor move a ação em razão de ter solicitado um empréstimo junto ao Banco Réu em janeiro de 2019, no valor de R$ 4.685,00, e R$ 0,91,00. Todavia, a primeira parcela do empréstimo para pagamento tomou conhecimento que a empresa Réu inseriu um valor na quantia de R$ 515,00, e R$ 45,00, referente a seguro que não tinha conhecimento. O autor solicitou o cancelamento do seguro conforme o protocolo apresentado, todavia, o seguro não foi cancelado. Importa esclarecer que os valores são mensalidades, que os valores das mensalidades são descontados diretamente em sua conta onde o autor recebe o seu salário, de modo que o autor foi obrigado a adquirir com os valores indevidamente lançados a título de seguro. Em sede de defesa, a Réa alega que o seguro foi contratado, todavia, não apresenta qualquer documento que comprove que o autor concordou ou tinha ciência do aludio do seguro, uma vez que não apresenta documento com assinatura ou qualquer tipo de anuência apenas telas internas que sequer tem comprovação de que foram entregues ao autor. Impine destacar ainda que o réu não impugnou os protocolos apresentados, bem como não apresenta razão que justifique o lançamento do seguro, muito menos a negativa de cancelamento após a sua solicitação. Na sentença de Pins, o magistrado reconhece a ilegalidade e a abusividade da cobrança, todavia, deixa de fixar danos morais. Ora, excelência, do dano moral sofrido pelo autor é inegável, na medida que teve valores referentes ao seguro mensalmente descontados de seu salário, afetando sua subsistência no momento que já havia um macréscimo de suas despesas em razão de empréstimo, bem como em razão de todo o transtorno causado pela insistência na cobrança, mesmo após a solicitação administrativa de cancelamento, fazendo o autor ter que socorrer ao judiciário para que essas ilegalidades fossem cessadas. Assim, requer que seja reformada a sentença para que seja reconhecido o dano moral sofrido pelo autor em valor compatível com a extensão do dano causado e a capacidade econômica do banco recorrido. É o pedido. no caso presente, a sentença de piso reconheceu a legalidade da cobrança, determinou a restituição de forma dobrada e negou o pedido de dano moral. Veja bem, em que pese as alegações da parte autora, eu estou mantendo a sentença pelos próprios fundamentos e estou negando o dano moral, haja vista que já houve uma compensação econômica da produção em dobro. Então, não houve nenhuma demonstração que pudesse abalar a moral da parte autora, não houve cobrança excessiva, não houve cobrança vejatória. Eu estou mantendo a sentença pelos próprios fundamentos. Estou acolhendo, conhecendo o recurso e negando o problema. Obrigada, bom dia a todos, bom trabalho. Obrigado, doutora, bom trabalho. Obrigado. Ordem de pauta 13 da relatoria da doutora Tâmara, processo número 0024-743-95-2019-805-0001, Lua Ribeiro da Paixão, editora Jus Pódio, apenas um pedido, certifico a impossibilidade de contato com a requerente e não cumpriu o decreto 409. Ordem de pauta, processo julgado. Ordem de pauta 14 da relatoria da doutora Cristiane, processo de número 014-3133-24-2019-805-0001, André Araújo do Santos, Banco Bradesco S.A., é apenas um pedido, certifico a impossibilidade de contato com a requerente e não cumpriu o decreto 409. Processo julgado. Ordem de pauta 15 da relatoria de doutor Justino, processo de número 000-5447-25-2019-805-0248, Coelba Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, Amanda Leite Souza, Evaldo Leite Souza, Clema do Santos Souza, apenas um pedido, vou proceder à conexão. Doutor Tiago. Bom dia, doutor Vinícius. Por gentileza, não me aber, se está representando recorrente ou recorrido, por favor, pode começar. Ok, obrigado. Tiago Freitas Áspera, OAB Bahia 28388, vocês me ouvem bem? Sim, sim. OAB Bahia 28388, estou representando a recorrente Coelba. Inicialmente, cumprimentar a vossa excelência e desejar um bom dia de trabalho a todos. Esse processo número 15, excelência, trata-se de um pedido de alteração de carga feito pelo autor, no qual ele disse que não foi atendido pela Coelba. A sentença, ela julgou procedente, determinando a alteração de carga e a indenização no valor de 3 mil reais. Eu queria chamar a atenção que, conforme o próprio autor alegou, em sua unidade funciona uma padaria. E não há nos autos prova de que essa não alteração da carga tenha lhe trazido algum prejuízo à sua personalidade, algo a mais que abalasse o seu íntimo para justificar a indenização por danos morais. Então, nesse sentido, o nosso pedido é que seja retirado da condenação os danos morais. São as razões. Obrigado pela atenção. Bem, no caso presente, houve pedido de alteração de carga para a Bifásica. O autor justificou nos autos a necessidade dessa transferência, houve diversas solicitações e a Coelba injustificadamente não atendeu ao pedido. A sentença reconheceu o pedido, determinou que a Coelba atendesse o aumento de carga, por danos morais, no valor de R$ 3 mil, e determinou a restituição em dobro de um valor que foi cobrado e se entendeu indevido, um valor de R$ 1.420,20. Estou acolhendo o recurso da Coelba tão somente para determinar a restituição de forma simples. Estou mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, ressalvada esta restituição que deve ser simples. mantendo, inclusive, o dano moral. É como voto. Acompanho o relatório. Ordem de pauta 16 da relatoria também do doutor Justino, processo número 013-972-662-19-805-0063, Adelvando Santos Serqueira, Coelba, companhia de eletroestade do estado da Bahia. Apenas um pedido, doutor Tiago. Por favor, doutor Tiago, pode começar. Obrigado. Doutor Justino, nesse nós somos recorridos. Tem necessidade de sustentar? Não, eu estou... Deixa eu ver aqui. O autor não fez prova das suas alegações, né? Urtou a ausência do fato constituído direito. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. A sentença é de improcedência. Ok, excelência. Bom relator. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Tiago. Bom dia. Ordem de pauta 17 da relatoria da doutora Cristiane, processo de número 019-7283-52-2019-805-0001, Genivaldo Bacelado Santos, em Baza. Apenas um pedido, vou proceder com a acção. Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago. Primeira tentativa de pronto mensagem inacessível sem chegar a chamar você para a segunda. Segunda tentativa não chegando nem a chamar de pronto mensagem inacessível, processo de ordem de pauta 17, julgado. Vamos à ordem de pauta 18 da relatoria de doutora Tamara, processo de número 0070-010-90-2019-805-0001, Leandro Santos Teixeira, Coelba Companhia de Eletricidade da Bahia, Coelba. São dois pedidos. Sanção. Vamos proceder com a conexão dos dois escritores. Obrigado. Bom dia, doutor Arthur. Bom dia, doutor Vinícius. Só um minuto, por gentileza, vamos proceder à conexão do segundo escritório. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, doutor Vinícius. Tudo bom? Tudo bem? Com gentileza, doutor Arthur. Seu doutor, recorrente pelo recorrido, por favor? Recorrente. Recorrente, por favor, o senhor pode começar. Não me abrir, por favor. Doutor Vinícius, esse processo é de quem? É da relatoria, doutora Tâmara. Eu falo de 18. 18? Isso. Então, é uma zoada. Não, pode começar, por favor. Arthur Gonçalves de Moraes, UAB Bahia 49178. Bom dia, doutora Tâmara, doutor Justino, doutora Cristiane, doutor Vinícius, doutor Fábio. Estou representando aqui a parte recorrente, o senhor Leandro Santos, um processo que litiga em face da Coelba. Bom, doutor, neste caso, a Coelba inseriu no cadastro de restrição ao crédito o nome do autor recorrente. E o processo foi extinto pelo juízo de piso, alegando a falta de relação de consumo. No entanto, o primeiro ponto da reforma é para que seja afastado esse entendimento e que adentre no mérito da ação, visto que o autor é legítimo consumidor por equiparação e vítima do evento danoso. E no mérito, eu chamo a atenção que a Coelba, em momento algum, juntou documentos hábeis a comprovar que existiu, de fato, uma relação contratual válida entre as partes. Isso porque ela não junta, em momento algum, contrato aos autos, inclusive as telas que foram de elaboração unilateral possuem um endereço totalmente diferente do endereço do autor recorrente. Portanto, vislumbram a incongruência na tentativa de imputar o débito à parte recorrente. Por essas razões, eu puguo pela reforma da decisão de piso. Obrigado, bom dia. Sr. Fábio, pode começar. Bom dia a todos, cumprimento a todos os presentes da mesa, todos os juízes, especialmente a doutor Arthur, colega, direto colega com quem eu tenho o prazer de estar em algumas audiências e algumas sustentações. Mas, excelências, processualmente falando, eu gostaria de chamar a atenção do seguinte caso, inicialmente, doutor Arthur, não tem um subestabelecimento nos autos. Então, como a gente sempre verifica quando a questão são de advogados de outros estados, que não é o caso nesse momento, mas a gente verifica essas questões processuais, chama atenção que não existe, pelo menos eu não vi nos autos, se eu estiver errado, não podem me corrigir, por favor, que não existe subestabelecimento nos autos. Mas, vindo ao caso, nós estamos pela... Excelências, a improcedência no presente caso deve ser mantida, no caso foi extinção, mas apenas caberia a improcedência caso não fosse extinção, tendo em vista que a parte autora, ela alega que teve conhecimento da dívida em 7 de maio de 2019, negativações no valor de R$ 84,03 e R$ 85,73, as quais ela diz, o autor, ele diz, não reconhecer. Contudo, excelências, o primeiro ponto a se destacar é que o comprovante de residência juntado pela parte autora está em nome de terceiros, está em nome de Railda Augusta do Santos Costa, sequer é a mãe dele, se for compararmos com a identidade, e o autor, ele também sequer diz quem seria essa senhora Railda. Ademais, na contestação, no evento 9, cumpre demonstrar que a Coelba comprovou a contratação por parte da parte autora e que, com interrupção do fornecimento de energia naquele endereço, justamente por falta de pagamento. Dessa forma, excelência, pugnamos pela manutenção da sentença. Bom dia, doutores. Bem, a situação é exposta no processo, o autor, ele nega a existência desse débito, ele diz não reconhecer o débito, não tece nenhum comentário acerca de eventual relação jurídica com a ré, como bem ressaltou o advogado da parte da recorrida, o comprovante de endereço está em nome de terceira pessoa, sem demonstração nenhuma de liame, de parentesco, do autor com essa terceira pessoa. Chama atenção também que o endereço do local do contrato é o mesmo que consta na certidão da CDL, que seria o endereço do autor, e há uma mudança de tese argumentativa também após a defesa, porque aí o autor passa a alegar a declaração de inexistência da relação jurídica. Então, dessa forma, o meu voto inicialmente é no sentido de reconhecer a competência do juizado do consumidor para apreciar a causa, uma vez que se trata de consumidor por equiparação, e no mérito, julgar improcedentes os pedidos em razão da ausência de verossemelhança e de demonstração do fato constitutivo do direito pelo autor. Esse é o voto. Eu acompanho. Acompanho a relatora. O processo ordem de pauta 19 são os mesmos escritórios de doutor Arthur e de doutor Fábio, da relatoria doutora Tâmara também, processo número 0056584112019805001, Wendel Cardoso Costa, Coelba, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, os dois pedidos, os dois advogados já se encontram na sala, por favor, doutor. Doutor Fábio, está o Wendel? Não, eu estou pela Coelba. Estou pela Coelba? Pois não, por favor, doutor, pode começar. Eu só vou ouvir o voto. Doutor Fábio? A excelência é o mesmo caso, é um caso semelhante ao anterior, com também juntada de comprovante de residência em nome de terceiros, que não deixa claro quem é, e nesse caso a ação foi julgada em procedente. Exatamente, doutor. O raciocínio é o mesmo, e o meu voto é no sentido de manutenção também da sentença que julgou em procedente os pedidos. Acompanha o voto. Acompanha a relatora. Doutor Arthur, o próximo processo, ordem de pauta 20, é o senhor que vai sustentar, não é isso? Isso, doutor. Doutor Fábio, muito obrigado. Obrigado, eu tenho um 42 e um 43 ainda, mas eu aguardo, obrigado. Muito obrigado, doutor, bom dia. Ordem de pauta 20, da relatoria de doutora Cristiane, processo de número 0015-086-32-2019-805-0001, Adailton Souza de Araújo, Banco Bradesco S.A., apenas um pedido de doutor Arthur, por favor, doutor, pode comentar. Novamente, bom dia, estou representando o senhor Adailton Souza, em um processo que ele tiga em face do Banco Bradesco. Bom, doutores, nesse caso, vou resumir, o Bradesco negativou o nome do autor recorrente, o juízo de piso julgou procedente a ação, entendendo que não houve motivo para a inserção do nome do autor nos cadastros de restrição, no entanto, não atribuiu nenhum valor a título de dano moral, alegando que para isso o autor tinha outras restrições. No entanto, eu chamo a atenção que o autor, salvo engano, tem mais duas restrições em nome do Bradesco. No entanto, essa restrição tratada nesse processo é a primeira restrição em nome do autor. Portanto, a gente não pode falar, né, na aplicação da súmula 385 do STJ. Então, assim, o dano moral não foi concedido apenas por conta das outras restrições. No entanto, a gente provou que essa é a primeira, conforme o extrato anexado na petição inicial. Trata-se da negativação que teve o suposto vencimento, datado em 06 de 08 de 2015, no valor de R$ 624,45. Portanto, eu estou pugnando pela reforma da decisão de piso nesse sentido. Somente obrigado. Bom, colegas, o meu voto é no sentido de manter a sentença, mas em razão da proibição da reformação de impérios, o que a parte confirma que tem uma relação jurídica, mas afirma que resiste o débito e não faz a comprovação com relação à inexistência de dívidas. Então, como recurso é apenas do consumidor, a da Hilton, voto no sentido de manter em face ao princípio da proibição da reformação de impérios. Acompanho. Acompanho o voto. Doutor Arthur, muito obrigado. Bom dia, obrigado. Bom dia. Ordem de pauta 21 da Relatoria de Doutora Tâmara, processo número 000-1803-44-2018, 805-0043, Coelba, companhia de eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, Taína Silva Souza, são dois pedidos. O primeiro escritório, eu vou proceder à conexão, o segundo escritório, eu certifico a disponibilidade de contato com requerente, vez que não cumpriu o decreto 409. Só um minuto que eu vou proceder à conexão. O segundo escritório, eu vou proceder à conexão. O segundo escritório, eu vou proceder à conexão com homogê, e aí a gente vai fazer umas duas ilegas. Tá 1. Primeira tentativa, chamando até o final, mensagem acessível, proceder a segunda. Bom dia, doutora Priscila. Bom dia, doutora. Por gentileza, doutora, nome ou abe, você está representando recorrente ou recorrido, por favor, pode começar. Primeiramente, bom dia, salve a todos os indicadores, Priscila Vale do Monte, ou abe, 4753. Eu falo em nome da Coelba, recorrente. Eu tenho tanto o 21 como o 22, são a mesma matéria, a luz para todos. Eu pergunto à doutora Tâmara se ela quer que eu faça a sustentação em lote dos dois. Doutora Tâmara? Pois não. Por favor. Pois não, doutora Priscila. Eu acho que não há necessidade da doutora fazer a sustentação, até porque a doutora já conhece o entendimento pacificado da turma, que com relação à observância da resolução homologatória da ANL. Nesse primeiro caso aí, que a gente está julgando o processo de número de pauta 21, não é isso, doutor? Isso. Correto. Pronto. Esse é um processo em que eu estou aqui reconhecendo, dando provimento ao recurso da Coelba para reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora, uma vez que ela junta aos autos um comprovante de ITR em nome de terceira pessoa, e não há demonstração nenhuma da ligação dela com esse imóvel, da posse dela, absolutamente nada. E ainda ressalvo no voto que, ainda que não fosse o caso da ilegitimidade, seria o caso também da improcedência, porque o prazo seria 2021. Então, esse voto, esse processo é no sentido de dar provimento ao recurso interposto pela Coelba para extinguir o processo em apreciação do mérito. Doutora Tâmara, deixa apenas eu fazer o pregão do 22, por favor. Pois não, Vinícius. Ordem de pauta 22 da relatoria da doutora Tâmara, processo número 000-21-27-34-2018-805-0043, Coelba, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, Edivaldo Costa Araújo, apenas o que a doutora precisa. Por favor, doutora. Doutora Tâmara. Bem, esse também é o mesmo posicionamento, é luz para todos. é a cidade de... é o município de Canavieiras, o prazo da resolução é o de 2021, a sentença julgou procedente, determinando o estabelecimento da energia e a quantia de 15 mil, o meu voto é no sentido de reformar, dando provimento ao recurso interposto para julgar improcedentes os pedidos. Eu acompanho o voto. Temos os processos. A relatora. Obrigado, doutora Priscila. Muito obrigada e bom dia a todas. Bom dia. Ordem de pauta 23, da relatoria de doutor Justino, processo número 0012-557-2019-805-01-37, Armindo Antônio da Silva, Banco Itaú, consignado S.A., dois pedidos, vou proceder à conexão dos dois escritórios. E até a próxima. MFFQ. 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 Vamos lá. Vamos lá. Primeira tentativa, de pronto, mensagem inacessível, não chegando nem a chamar, vou proceder à segunda. Segunda tentativa do primeiro escritório, não chegando nem a chamar, mensagem inacessível, vou proceder à conexão do segundo escritório. Bom dia, doutor Yuri. Bom dia novamente. Por gentileza, doutor, nome é a B3309, do estabelecimento A2056, eu estou pelo recorrido. Excelente, você tem que ter um pouco de procedência, não sei se seria necessária a sustentação. Não, eu estou mantendo a sentença pelos próprios fundamentos. O banco fez prova da relação jurídica, juntou o contrato, fez prova da transferência bancária através de TED para o banco 341, agência 1001, conta corrente 612, dígito fato. Estou mantendo a sentença, inclusive a litigância do NAPER. Ok, excelente, muito obrigado. Acompanho. Acompanho o relator. Doutor Yuri, muito obrigado. Eu volto a aguardar, eu teria outros, mas é como são com duas, com duas sentações, eu volto ao momento exato, né? Pois não, é isso, doutor, muito obrigado, viu? Ok, obrigado, até daqui a pouco, novamente. Pois não, obrigado. Ordem de pauta 24, da relatoria de doutora Cristiane, processo de número 0062-018-78-2019-805-0001, com linhas aéreas SA, Manuela Pedral de Sampaio Castro, apenas um pedido, vou proceder à conexão. Obrigado. Obrigado. Primeira tentativa, chamando até o final, mensagem inacessível, proceder à segunda. Bom dia, doutora Thalita. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Só uma ressalva, eu não estava conseguindo atender a anterior chamada. Nada, doutora. Por gentileza, doutora, nome é OAB, se está representando recorrente ou recorrido, por favor, pode começar. Pronto. Meu nome é Thalita Barreto Oliveira, OAB 48260. Estou representando a recorrida à senhora Manuela Sampaio. Doutora Thalita. Bom dia, senhora. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. O meu voto é no sentido de manter a sentença. Perfeito. E como o recurso é apenas da Gol, acredito que a senhora dispensaria, né, a sua sua fala. Sim, senhora. Se for esse entendimento da senhora, eu dispenso, sim. Isso, é manutenção, colegas, porque o voo foi cancelado, sem prévia comunicação, gerando transtornos à consumidora, e a sentença do magistrado fixou danos morais, e eu estou mantendo integralmente para esses seus fundamentos. Acompanho a relatora. Acompanho a relatora. Doutora Thalita. Aprezados, eu agradeço a oportunidade, um bom dia para todos, e um bom trabalho. Obrigada. 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 Ordem de pauta 25 da relatora da doutora Thalita, processo número 000-1482-652019-805010, Coelba Acompanha de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, Adalberto Dantas Paiva. Eu certifico a disponibilidade de contato, vez que o requerente não cumpriu o decreto 409, processo ordem de pauta 25, julgado. Vamos ao processo ordem de pauta 26 da relatora da doutora Tamara, processo número 0012-883-952018-805010, Coelba Acompanha de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, Adriano Alves da Silva. Certifico também a disponibilidade de contato com o requerente, vez que não cumpriu o decreto 409. Vamos à ordem de pauta 28 da relatoria do doutor Justino, processo de número 016-0687-692019-805001, Cristiane Souza dos Santos, em base a apenas um pedido, vou proceder à conexão. Obrigada. Obrigada. Primeira tentativa, chamando até o final, mensagem inacessível, proceder a segunda. Primeira tentativa, chamando até o final. Primeira tentativa, chamando até o final. Primeira tentativa, chamando até o final, mensagem inacessível, processo de ordem de pauta 28, julgado. Vamos à ordem de pauta 29, da relatoria de Dr. Justino, processo número 0010-216-21-2019-80501-57. Maria de Lourdes Mendes da Silva, para depois ser apenas um pedido, um proceder a conexão. Primeira tentativa, não chegando nem a chamar, mensagem inacessível de pronto. Vou proceder a segunda. Segunda tentativa, não chegando nem a chamar, de pronto, mensagem inacessível, processo de ordem de pauta 29, julgado. Vamos ao processo de ordem de pauta 30, da relatoria de Dr. Justino, processo número 0010-571-31-2019-80501-37. Nelson do lado, banco Itaú, banco Itaú, consignado S.A., dois pedidos, vamos proceder a conexão. O primeiro escritório. Primeiro escritório de pronto, mensagem inacessível, não chegando nem a chamar, vou proceder a segunda. Segunda tentativa, não chegando nem a chamar, de pronto, mensagem inacessível, vou proceder a conexão do segundo escritório. Bom dia, doutora Iuri. Por favor, doutor, nome é OAB, se está repetindo recorrente ou recorrido, por favor, pode começar. Iuri Lemos Correia, OAB 3309, subsabelecimento OE 2064. Nesse caso, excelência, são recursos simultâneos e também versa sobre empréstimo consignado. No caso em tela, a sentença foi procedente, porém o banco, com o seu propósito, requer a reforma da sentença, uma vez que junta aos autos o contrato com a digital da parte autora, assinatura a rogo, sendo que a assinatura a rogo foi do seu próprio filho, as duas testemunhas necessárias para a formalização do artigo 595 do Código Civil, bem como o TED, informando a transferência para o banco que a parte autora escolhe, e a ordem de pagamento comprovando que a parte autora saca o valor. No caso em tela, inicialmente pedimos pela improcedência, uma vez que resta configurado toda a documentação, todo o arcabouço probatório necessário para comprovar a legalidade e a formalidade da contratação, restaltando ainda a assinatura a rogo ser do próprio filho da autora, e pleiteamos, caso a vossa excelência não entenda pela improcedência, mas que seja acolhida a complexidade, uma vez que consta o contrato com a digital da parte autora, sendo necessária, sim, a perícia da digital para confirmar se foi efetivamente o autor ou não que contratou o empréstimo objeto da demanda. Então, fica claro que a parte autora contratou, que teve seu filho como rogado, assinando no contrato, e recebeu o valor através de ordem de pagamento. Pleiteamos dessa forma a improcedência da ação. Essas são as razões. Trata-se de recurso simultâneo, em que eu estou conhecendo, negando propriamente o recurso da parte autora, estou conhecendo e dando provimento ao recurso do banco, haja vista que a prova da relação jurídica está comprovada, houve a transferência do valor através de TED para o Banco 341, agência 1001, conta-corrente 6124, o contrato está assinado a roubo, o Gessé Morro do Lado, filho do autor, está assinado por duas testemunhas. E existe a prova da documentação pessoal do recorrente autor. Eu estou acolhendo o recurso do banco para ajudar em procedente o pedido, inclusive a minha peça para o Ministério Público. É como o banco. Qual relator? Acompanha. Ordem de pauta 31, da relatoria do Dr. Justino, também, processo número 00-111-90-58-2019-805-01-37, Maria Miranda Oliveira, Banco Itaú Consignado, são dois pedidos, vou proceder à conexão do segundo escritório. Do mesmo escritório anterior, de pronto, mensagem inacessível, não chegando nem a chamar. Dr. Iori, por favor, o senhor pode começar. Excelência, esse caso é muito similar ao contrato anterior, o Lemos Correia, a UAB 3309, só para formalizar, porém, no caso em tela, o juízo, ele julga improcedente, inclusive, condena a parte autora em litigância de má-fé, e também, nesse caso, o Rô, ou a pessoa que assina a roubo, é a filha da parte autora. Então, fica cumprida a formalidade do artigo 595, com assinatura a roubo e duas testemunhas, e a comprovação do recebimento do valor através do TED, confirmando, assim, a legalidade, licitude e formalidade, bem como o requerimento de manutenção da litigância de má-fé. Essas são as valências. Eu estou mantendo, no caso, a sentença de procedência, inclusive a litigância de má-fé. Existe a prova da contratação, a transferência bancária para o Banco do Brasil, agência 2678, dígito 6, contra a corrente 12152, dígito 4. Demonstrativo de pagamento, contrato assinado a roubo, por duas testemunhas. Existe a prova da transferência bancária, RG, da parte autora. É como o voto. Manutenção da sentença pelos próximos fundamentos. Acompanho. Acompanho o relator. Ordem de pauta 36, da relatoria de doutora Cristiane, processo número 000-2167-88-M19-80501-37, Antônia Francialina de Jesus, Banco Itál-Consignado, recursos simultâneos. São dois pedidos. Vou proceder com a adição do primeiro escritório, e o segundo escritório já se contralançado. Só um... É o mesmo escritório do processo anterior, de pronto, mensagem inacessível, não chegando nem a chamar. Doutor Yuri, por favor, você pode começar. Yuri Lemos Correio, AB 3309, subestabelecimento AB 279, mas um processo com a mesma similitude, excelência, onde existe a contratação, a juntada do contrato com a digital da parte autora, mais uma vez, quem assina a roubo é a filha da parte autora, existe o TED confirmando que a parte autora se beneficiou dos valores na sua conta, porém, nesse caso específico, o juiz julgou procedente, apesar de ter os mesmos elementos dos dois processos anteriormente julgados. Desta forma, pleiteamos inicialmente pela decadência do artigo 178, inciso 2º do Código Civil, uma vez que a contratação foi feita em 22 de 4 de 2014 e a ação interposta em 27 de 2 de 2019, caso seja ultrapassado a complexidade, que seja acatada o pedido de complexidade, uma vez que existe a digital da parte autora, porém, diante a todos os elementos trazidos nos autos, pleiteamos também pela improcedência, caso não seja acolhida a complexidade, uma vez que fica demonstrada a formalidade do artigo 595, bem como todas as documentações provam que a contratação foi lícita, ilegal e a parte autora recebeu o valor. Inclusive, nesse caso, Excelência, como ele é idêntico, vamos dizer assim, ao processo anterior, julgado ao 31, nós pleiteamos também pela condenação de má fé de ofício, conforme pode ser feito através do artigo 81 do CPC, para justamente padronizar o entendimento da turma, uma vez que, mais uma vez, o contrato é assinado a roubo pelo filho da parte autora, pela filha, na verdade. Essas são as razões. Bom, colegas, este processo, como o doutor bem sustentou aí, trata-se do consignado de analfabeto, e só confirmando, é o processo de Antônia e Banco Itaú, não é isso? Isso, doutora. Então, o meu voto é no sentido de reformar a sentença, doutor Eury, e julgar em procedentes dos pedidos. Ok, Excelência. Em relação à litigância de ofício pleiteada, a vossa excelência não entende? Eu não, eu recusei, bom, eu recusei. Ok, muito obrigado. Eu acompanho o voto. Acompanho também. Doutor Eury, muito obrigado. Eu teria mais duas, mas volto a aguardar o momento. Foi, não, doutor. Muito obrigado. 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 Eu acho que estava no mudo, né, doutora? Ordem de pauta 37, da relatoria doutora Cristiane, processo de número 000-8949-14-2019-80501-37. Alverino Bruno, para descansear apenas um pedido, vou proceder à conexão. Após duas tentativas, não chegando nem a chamar de pronto, mensagem inacessível, processo de ordem de pauta 37, julgado. Vamos ao processo de ordem de pauta 38, da relatoria doutora Tâmara, processo número 000-8103-780-2019-80501-10, Itaúni Banco S.A., José Borges de Almeida Neto. Apenas um pedido de sustentação. Vou proceder à conexão. Apenas um pedido de sustentação. Doutor, bom dia, doutor. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia? A imagem não está muito boa. Eu acho que foi pela claridade. Isso. Perdão. Eu acho que foi pela claridade. Melhorou? Está ótimo, doutor. Bom dia, doutor. Por gentileza, nome ou abriu, está representando o recorrido, por favor, pode começar. Eu estou representando o recorrido. Excelência, Tarsis Bonina da Silva, AB42885. Em verdade, como é pelo recorrido, se for manter a sentença para a questão de voto? Bom dia, doutor. De fato, eu acho que não há necessidade de fazer a sustentação. Eu estou... Meu voto é no sentido de manter a sentença. Eu vou expor aqui aos colegas do que se trata. A parte autora ingressou com a ação contra o Itaú e a Metropolitan Life Seguros e Citibank, afirmando que contratou um seguro, que é aquele seguro de indenização pelos dias que a pessoa fica sem trabalhar, e teve a negativa do recebimento desses valores quando se submeteu a uma cirurgia bariátrica, ao argumento de que havia uma cláusula de exclusão dessa cirurgia para o efeito do recebimento da indenização. A parte autora demonstra que fez uma carta de contestação e encaminhou as acionadas. Existem respostas através de e-mails informando essa negativa. A seguradora junta aos autos uma policy que não tem qualquer assinatura do autor. Chama a atenção que o autor afirma ter contratado inicialmente o seguro no ano de 2000 com o Citibank, porque ele era correntista do banco. E, posteriormente, o banco fez um convênio com a MetLife. Então, não há esse dever de informação, não há demonstração de que ele tinha ciência. E tem um detalhe, ele se submeteu a uma cirurgia bariátrica no ano de 2001, e ele recebeu essa indenização. Depois, em 2006, em razão de um ou outro tipo de cirurgia, então não há razão e nem justificativa para essa negativa, não há demonstração dessa exclusão, dessa circunstância. Chama a atenção também que essa circunstância que ele alegou de ter sido beneficiada em 2001 também pela cirurgia idêntica, não foi objeto de impugnação pela acionada na defesa, somente vindo ser a questionada nas razões de recurso, portanto, a inovação recursal. Então, o meu voto é no sentido de manter integralmente a sentença que determinou o pagamento e a indenização no valor de R$ 3.000. É como o voto. Eu acompanho o voto. Com a relatura. Processo julgado. Obrigado, doutor. Ordem de pauta 39, da relatoria de doutora Cristiane, processo número 012-5255-86219-805-0001, Luana Maia Rebouças, gol em as aéreas, apenas no pedido de sentação. Vou proceder à conexão. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Bom dia, doutora. O nome na tela da senhora consta outro nome. É como o doutor Gustavo, exatamente. É porque a gente acabou unificando o cadastro do Gustavo, mas... Pode dizer, doutora, nome ao AB, se está representando recorrente ou recorrido, por favor. Pode começar. Pronto. Laros Lários de Oliveira, OAB 56175, subestabelecimento no evento 64. Eu estou representando a parte autora, recorrente no presente processo. Bom dia, senhora relatora. demais membros dessa sessão. O processo, na verdade, ele vessa sobre a seguinte situação. A parte autora adquiriu uma passagem aérea, junto com a acionada, e essa viagem iria ser realizada no dia 20 de abril. Ela pagou o valor de R$ 349,00 por essa passagem. Acontece que a acionada alterou o trecho da passagem, prejudicando compromissos que a autora já tinha firmado. Diante desse motivo, no dia 27 de março, ou seja, um mês antes, praticamente, da viagem, a autora precisou proceder com o cancelamento da passagem, em razão dessa mudança ocorrida pela acionada. Em decorrência desse cancelamento, foi restituído pela acionada somente o valor de R$ 62,00, de modo que ela reteve o valor de R$ 287,00. Ou seja, um valor muito superior ao 5% permitido no artigo 740, parágrafo terceiro do Código Civil. Nesse sentido, configurando, portanto, uma cobrança abusiva. Nesse sentido, foi pleteada a restituição em dobro desse valor, mas os danos morais em decorrência de todo o transtorno causado, não só pela alteração da passagem, mas também por conta da restituição do valor que não foi realizada e que pese a autora ter tido todo o desgaste de ir em busca da restituição de um valor que lhe era devido. Por esse motivo, pugna pela reforma da sentença, para que seja restituído o valor, não de forma simples, como foi definido na sentença de piso, mas sim em dobro, bem como a condenação em danos morais. São as razões. Obrigada. Obrigada, doutora. Colegas, de fato, trata-se de uma desistência de passagem aérea, junto à prestadora Gol. O que ocorre é que o doutor Márcio Braga, juiz flora toda a sentença, ele teria determinado a restituição de forma simples, mas negou danos morais. Analisando o que trouxe nos autos, inclusive corroborado pela sustentação, a Ré afirma que as taxas de cancelamento e reembolso foram previamente informadas e que não haveria motivo para não cobrá-las, inclusive porque essas passagens teriam o caráter de não reembolsar, não serem reembolsáveis. Eu acredito que com relação à restituição em dobro não merece prosperar o pedido, haja vista que não incide os requisitos do artigo 42, parágrafo 1. Quanto ao pedido de danos morais, também não entendo que seja em reípsa, que o fato da parte ter desistido da passagem, que é um direito que lhe assiste, não causou nenhum transtorno à não restituição integral. Foi um descumprimento contratual, vamos dizer assim, previamente ajustado, tudo bem, mas que não causou nenhum mal maior. Então, eu acho que o magistrado acertou quando da sua sentença e meu voto é no sentido de mantê-la integralmente. Tem alguma palavra? Doutora, muito obrigado. Obrigada, excelentes. Um bom dia, um bom trabalho. Bom dia, obrigado. Ordem de pauta 40, da relatoria de doutora Tamara, processo número 00-3858-26-2018-805-0080, Banco do Brasil S.A., Roberto Félix Salles, apenas um pedido de sustentação ou proceder à conexão. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia. Por gentileza, não me abenço, se está representando recorrente ou recorrido, por favor, pode começar. Bom dia, doutor Justino, bom dia, doutora Cristina, bom dia, doutora Tamara, relatora. Vinícius Sergueira Bacelar, UAB Bahia 35184. Estou pelo recorrido. Nesse caso, eu vim me querer... Bom dia, doutor. Eu vou pedir gentileza para interromper o senhor. O senhor está pelo recorrido, não é isso? Isso. Pronto. É só por a gente otimizar, tá? É uma alegação de contrato de empréstimo desconhecido, alega fraude, uma negativação indevida. De fato, não existe prova da contratação. A sentença foi determinando a desconstituição da relação e fixando o dano moral no valor de 6 mil. O recurso é tão somente do Banco do Brasil. O meu voto é no sentido de manter integralmente a sentença. Ok, excelência. Muito obrigado, então. Bom dia a todos. Doutor Justino, já votou? Excelência, só uma dúvida. Em relação ao zonário de sucumbência, a senhora abitura é 20%? 20% sobre o valor da condenação. Ok, muito obrigado. Bom dia a todos. Doutora Cristiane, a senhora acompanha? Acompanha a relatura. Muito obrigado, doutor. Ok, obrigado. Obrigado. Ordem de pauta 41 da relatoria doutora Tâmara, processo número 0069-748-43-2019-805-0001, Nivaldo Santos Trindade, em base a apenas um pedido, eu certifico a impossibilidade de contato, fez que o requerente não cumprir o decreto 409. Processo, ordem de pauta 41, julgado. Vamos à ordem de pauta 42 da relatoria doutora Tâmara, processo número 0018-695-23-2019-805-0001, Edivânia Patrícia Nascimento Souza, Coelba Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, apenas um pedido, vou proceder à conexão. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, Novavão. Por gentileza, doutor, nome é AB, se está representando recorrente ou recorrido, por favor, pode começar. Ok, Fábio Rodrigo Souza, Paio de Noal, ABBA 26-220, advogado da Coelba, recorrida nessa ação, subestabelecimento 90-98 dos autos. Excelência, a sentença foi improcedente, vai ser necessária a sustentação? Doutor, o meu voto é no sentido de dar provimento parcial, se o senhor quiser fazer a sustentação, fica à vontade. Ok, ok, então, Excelência. Novamente, bom dia a todos. Excelência, a presente questão é um processo que a parte autora declara ser consumidora da Coelba, me desculpe. E na presente questão, o que é que é o cara que efetou? Já em janeiro de 2019, respectivamente, nos valores de R$114,48 e no valor de R$205,16. Afirma a parte autora que a sua média de cobrança é de R$38,00, a sua média de consumo. E, dessa forma, entendeu, abusivas as cobranças. Contudo, na contestação no evento 33 dos autos, comprovado que o consumo da unidade, desde o ano de 2016, ele vem gradativamente aumentando. Dessa forma, e a aferição tem sido feita regularmente. Inclusive, o leitorista, ela comparece todos os meses na residência da parte autora, no medidor, para fazer a leitura e não constatou qualquer erro. Dessa forma, a excelência, conforme pode ser visto também, foi realizado todo o procedimento de verificação, também não constatado qualquer erro. Dessa forma, ainda a própria sentença, restemostrado e o juízo de piso fundamentou em sua sentença, no evento 39, de que os valores se mostram devidos por o consumo real da parte autora. Dessa forma, a excelência, nós pugnamos pela manutenção da improcedência. Pois não, doutor. O meu entendimento, ele é diverso, fundamentado na discrepância entre os valores da fatura. E aí, como não há, a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório, o meu voto é no sentido de determinar o refaturamento das contas impugnadas dos meses de outubro, dezembro e fevereiro, com base na média do consumo da unidade nos seis meses anteriores e a restituição simples dos valores comprovadamente pagos a maior. Mas, julgando improcedente o pedido de dano moral, já que não há a comprovação desse dano extra-patrimonial. Eu acompanho o voto. Acompanho a relatura. Próximo processo também do escritório do doutor Fábio. Ordem de pauta 43, da relatoria doutora Cristiane, processo número 017-5232-81-2018-805-0001. Coelba, companhia de eletricidade do estado da Bahia Coelba. Jaqueline Gonçalves Duarte. Apenas um pedido, doutor Fábio. Por favor, doutor, pode começar. Ok. Apenas para registro, Fábio Rodrigo Souza Pai de Noal, ABBA 26-220, subestabelecimento no evento 60 dos autos. Excelências, trata-se de outra ação de negativação, de suposta negativação indevida, onde a parte autora descobriu a dívida ao tentar adquirir um empréstimo. São dívidas no valor de R$ 24,12 e R$ 19,61. Ambas no mês de outubro de 2015, 4 de outubro de 2015. No evento 1, a parte autora juntou o comprovante de residência em nome de terceiros, Rita Barreto da Silva. Embora antes da audiência ela tenha juntado o comprovante de residência no seu nome, a parte autora não comprovou onde morava na época da negativação dos fatos e de quem era a fatura naquela época. Ademais, Excelências, conforme pode ser visto na contestação no evento 8, resta comprovado que existem 16 faturas em aberto em nome da parte autora e que não foram pagas, gerando a negativação do seu nome junto aos órgãos de produção e crédito. Dessa forma, Excelência, nós pugnamos pela reforma da sentença para improcedência. Colegas, neste caso, é importante registrar que inicialmente o comprovante, como bem sustentou o doutor Fábio, o comprovante de endereço estava em nome de terceiros, mas no evento 10, ela junta o comprovante de endereço em nome dela. Então, eu... E a Coelba não traz outras provas para demonstrar a relação jurídica. como a autora nega a relação jurídica e o débito, o meu voto é no sentido de manter a sentença integralmente. Eu acompanho um pouco. Igualmente, acompanho. doutor Fábio, muito obrigado. Muito obrigado. Até a sessão da tarde. Obrigado, doutor. Ordem de pauta 44, da relatoria doutor Justino, processo de número 000-22-83-74-2019-805-0079, Banco Itaucás, Alberto Ferreira Batista. São dois pedidos de sensações. Eu vou proceder à conexão dos dois escritórios. Doutor Yuri, um minutinho, por gentileza. Doutor Yuri, o senhor está pelo recorrente, é isso? Exato. Pois não. Bom dia, doutor Olavo. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia. Bom dia, doutor Yuri. Bom dia. Bom dia, doutor Yuri. Por gentileza, nome do AB está representando recorrente e o recorrido, o senhor pode começar. Ok. Yuri Lemos Corrêa, OAB 3309, subestabelecimento ao evento 70. Estou pelo recorrente. No caso em tela, excelência, o juízo de piso, ele entendeu que o parcelamento da fatura do autor seria de forma indevida, determinou um dano moral de 3 mil reais. Entendendo, imagino eu que que ele verificou que o réu fez o estorno, que é um dos argumentos que eu vou trazer no momento oportuno da sustentação. Excelência, o caso em tela, ele vessa especificamente da resolução 4549 de 2017. Vossa Excelência já julgaram diversos processos nesse sentido, conhece o rito, por isso vou me ater exatamente aos pontos que o próprio autor na sua exordial informa que efetivamente pagou de forma fracionada e pagou de forma posterior à data do vencimento. Desta forma, se enquadrando na resolução 4549 de 17 do Bacenho. A primeira fatura, até pela própria informação trazida pelo autor em sua exordial, a primeira fatura com vencimento em 26 de nove de 2018, o autor fez o primeiro pagamento em 25 de nove de 2018 num valor de R$ 1.190 e pagou a diferença no dia 15 do 10 de 2018, ou seja, 20 dias após a data do vencimento num valor de R$ 932,76. O que acontece? Como o pagamento já foi feito próximo ao vencimento da fatura do mês subsequente, esse valor de R$ 934,76 ele não foi computado para esta fatura, mas sim para a fatura do mês seguinte. E o próprio autor informa que isso aconteceu na sua fatura do mês seguinte. Passando para a fatura de 26 do 10 de 2018, o autor, como já dito, informa que o valor de R$ 932,76 pago em 15 do 10 de 2018 ficou computado para esta fatura e o mesmo complementou o pagamento da fatura em 30 do 10 de 2018, ou seja, já após o vencimento num valor de R$ 600 e fez um terceiro pagamento para finalizar o total dessa fatura somente em 5 do 11 de 2018, ou seja, mais de 10 dias após o vencimento da segunda fatura. Ou seja, pela própria alegação da parte autora, verifica-se que na fatura de 26 do 9 de 2018, o mesmo pagou fracionado e o segundo pagamento após o vencimento e manteve a mesma conduta na fatura posterior em 26 do 10 de 2018, onde os dois pagamentos feitos em 30 do 10 e 5 do 11 foram posteriores também ao vencimento. Desta forma, fica claro que a parte autora deu aso, sim, ao parcelamento da resolução 4549 de 2017, que o banco apenas cumpriu, como todos os bancos e instituições financeiras estão regidos pelo órgão fiscalizador do BASEN, cumpriu apenas a resolução 4549 de 2017, porém, ainda assim, como a parte autora veio administrativamente ao banco questionando o parcelamento, o banco, mesmo informando que só fez cumprir a resolução, fez o estorno dos valores referentes ao parcelamento na fatura de 8 do 6 de 2019. Desta forma, fica claro que não houve qualquer conduta ilícita passiva de condenação a título de danos morais. Fica claro também que a parte autora ou a parte ré, a partir do momento que foi contactado pelo autor, fez o estorno do valor, inclusive o próprio juízo não faz qualquer condenação em dano material, apenas em dano moral e desta forma, diante a todos os esclarecimentos pontuais das datas do pagamento, verificando que o réu não fez qualquer tipo de conduta fora do que determina a resolução, pleiteamos pela retirada do dano moral no valor de R$ 3 mil, ou se vocês não entendam pela retirada total e pela improcedência da ação, que pelo menos seja diminuído o valor do dano moral. Essas são as razões. Muito obrigado. Doutor Olavo, por favor, se eu posso começar, nome é o AB. Olavo Ferreira Filho, o AB Bahia 39838, habilitado no evento 59. Inicialmente, cumprimento vossas excelências, ilustre relator doutor Justino. em que pese que a brilhante sustentação do colega doutor Iori delineou de forma correta quanto aos fatos de realmente houve o pagamento do valor da fatura que venceu em 26 de nove de 2018. Esse pagamento foi feito tempestivamente em duas parcelas, a primeira de R$ 1.190 e a segunda do valor restante até o dia 15 do 10 de 2018, sendo que a fatura ela vencia ainda no próximo dia 26. Ou seja, esse pagamento foi feito dentro daquele mês. A respeito da resolução mencionada pelo nobre colega, ela não se aplica ao presente caso já que não houve pagamento mínimo. O que aconteceu na verdade foi o pagamento integral dentro daquele mês. então o réu ele não poderia proceder com o parcelamento de que o banco denomina de fatos alegando a resolução tendo em vista que o pagamento foi feito de forma integral ainda dentro do mês. Tanto é, excelências, que na própria defesa o réu ele reconhece esse erro, ele reconhece essa falha do sistema e está na contestação. ele diz que realmente houve uma falha sistêmica e essa falha só foi corrigida diferentemente do que o nobre colega alegou, ela só foi corrigida oito meses após, ou seja, o autor continuou buscando, insistindo pela correção, mas pagando as faturas do parcelamento. as faturas inclusive foi do valor de R$169,54 ele pagou durante oito meses essas faturas. Aí quando foi em oito dos cinco de 2019, ou seja, oito meses após, é que o réu procedeu com a correção dos valores. Tanto é que quando o juízo de piso deu o dano moral de R$3.000 e julgou procedente, de forma, ele mencionou muito bem que a situação vivida pela parte requerente não lhe trouxe mero aborrecimento, mas verdadeiro sentimento de impotência diante da ré e desdém com o que fora tratado, pois não procedeu a ré em conformidade com a legislação que resta o direito do consumidor. Ou seja, os danos suportados são sim reípsos. E eu vou chamar aqui atenção para duas situações. A primeira é que na defesa a própria ré ela confessa que houve falha e agora no recurso ela vem e diz que na verdade usou a resolução 4549, ou seja, houve pagamento mínimo e por isso ela parcelou, só que isso não aconteceu. O pagamento foi de forma integral e aí ela reconhece na defesa, na insédio de contestação a falha do sistema e que só foi corrigido oito meses após por insistência do autor e quando chega no recurso ela é de data vênia mas de má fé traz agora aos autos traz agora em série de recursos a alegação a resolução 4549 o que não se aplica porque o pagamento ocorreu de forma integral dentro daquele mês eu estou me referindo àquela fatura que gerou o parcelamento que a fatura vencida em 26 de novembro de 2018 e consequentemente como gerou esse parcelamento o autor foi penalizado por moras por juros e por financiamento do rotativo e consequentemente que houve um reflexo nas demais faturas né então eu torno a grifar aqui que o problema persistiu durante oito meses né ou seja é só assim depois de muita reclamação é que a Rela corrigiu né por sua vez a parte autora juntou todas as provas possíveis que estão indo nos autos no evento 1 todas as provas do pagamento de todas as faturas né a condenação do valor de 3 mil reais foi justa foi adequada pelo que o autor passou né nesse período e em razão disso né e volta que a grifar a questão da contestação que ela disse que que ela confessou e que depois corrigiu oito meses após e no recurso agora ela muda e traz a resolução 4549 né a respeito do pagamento mínimo que não aconteceu porque o pagamento foi integral então essas são as razões nós pugnamos pela manutenção da sentença do justo valor de 3 mil reais e pela condenação da parte ré em honorários advocatistas agradeço e essa é a sustentação bem diante da exposição de ambos os advogados eu tenho a considerar que houve na verdade falha na prestação do serviço né houve o pagamento parcelado mas dentro do próprio mês né e esse esse parcelamento automático a princípio não se enquadra na resolução 4549 de 2017 todavia houve a reclamação administrativa e houve pela parte do banco o estorno dessa cobrança em data anterior ao ingresso da ação de sorte que eu estou acolhendo o recurso do banco para excluir a condenação do dano moral não houve cobrança vestratória não houve negativação e o problema foi resolvido na esfera administrativa ainda é como volta acompanham acompanham doutor obrigado o próximo processo confere exato ordem de pauta 45 da relatoria doutor justino processo número 000 2030 09 2019 8050137 banco itaú bmgsa maria das dores de jesus aragão são dois escritórios vou proceder a conexão do primeiro escritório o segundo escritório que se encontra na sala com o dente Primeira tentativa, chamando até o final, mensagem inacessível, proceder à segunda conexão. Segunda tentativa, chamando até o final, mensagem inacessível, por favor, doutor, que pode começar. Ok, Yuri Lemos Correio, AB 3309, subestabelecimento ao evento 85. No caso, em tela, excelência, o juízo de piso julgou a ação procedente, determinando a devolução simples dos valores descontados, mais um dano moral de R$ 1.000,00, e o cancelamento do cartão de crédito consignado e do desconto em folha. O banco, nesse caso, excelência, traz, desde a contestação, a informação de legitimidade passiva. O contrato objeto da demanda é um contrato de modalidade RMC e um contrato feito exclusivamente com o banco BMG. O banco, ele traz, na sua defesa, a informação de que são dois grupos econômicos distintos, o grupo BMG e o grupo Itaú, inclusive traz no seu bojo a informação do próprio Banco Central, com o endereço do site do Banco Central, onde informa que ali são bem distintas as empresas. Efetivamente, houve uma Joy Venture entre o Banco BMG e o Banco Itaú, Unibanco, porém, de exceção de alguns contratos. E esse contrato, principalmente da modalidade RMC, que nós, nessa Joy Venture, não aderimos a qualquer contrato de RMC, esse contrato específico de RMC número 9353213, ele não foi cedido à Joy Venture entre as duas empresas, por isso, pleiteia que seja concedida a preliminar, que seja aceita, na verdade, desculpe, a preliminar de legitimidade passiva, uma vez que o Banco Itaú, que hoje o Banco Itaú consignado não tem qualquer ingerência e não administra o contrato. Ou seja, só para ressaltar, caso a vossa excelência entenda pela manutenção da sentença e não o acolhimento da preliminar, vai ficar claro que o banco vai ser punido duas vezes. Primeiramente, pelo dano material e dano moral, que nesse caso podemos até cumprir essa obrigação, porém, em relação à obrigação de fazer, ela se torna impossível. O juiz, ele determina o cancelamento do cartão consignado e determina o cancelamento, ou a exclusão, na verdade, da cobrança no benefício da parte autora. Fica claro que nós não poderemos, em momento algum, cumprir essas obrigações de fazer. Desde o início do processo, trazemos a informação de que o banco não administra esse contrato. Esse contrato é exclusivo do Banco BMG. De certa forma, pleiteamos inicialmente pelo aceite da preliminar, caso vossas excelências não entendam, que ao menos retire as obrigações de fazer, uma vez que se tornariam impossíveis e, consequentemente, seria atribuído perdas e danos, que seria mais uma penalidade para o banco, que ao menos fez parte da relação jurídica. É importante verificar também no extrato consignado do autor, constalar Banco BMG. Inclusive, o autor tem outros contratos com o Itaú consignado e, nesses que tem com o Itaú, aparece o nome Itaú consignado e, nesse específico de RMC, aparece Banco BMG. E, só para finalizar, trazemos aqui duas jurisprudências do processo 000354398-2016-80501-10, de relatoria de doutora Anícia, Olga, e o processo 00025-2017-80501-10, também, de relatoria de doutor Albênio, onde, em casos idênticos, os magistrados entenderam pela ilegitimidade do banco e que o banco não poderia cumprir, uma vez que, como já dito, esses contratos não são administrados pelo Banco Itaú, mas, sim, exclusivamente pelo Banco BMG. Essas são as razões, excelência. Muito obrigado. Bom, relativamente à preliminar, eu tenho a considerar que o pedido é contra o Banco Itaú e BMG-SA. Então, se existiu esse ajornamento, o próprio banco gera essa confusão em relação ao hipossuficiente. Se dirige ao banco, não sabe com quem está contratando, se é contra o Banco Itaú ou o Banco MG. Então, veja bem, como a ação foi proposta contra ambos, e existe um pedido, desde a contestação, que argui a complexidade da causa, eu tenho a considerar ainda, em relação a essas questões, e a prova da relação jurídica existe, existe a remessa, através de TED, no valor de R$ 1.065,94. O contrato está formalmente perfeito, existe a assinatura a roubo, inclusive, me parece, assinado por o senhor Agnaldo Alves, que tem uma relação estável com a parte autora, Maria da Arbelo de Azul, mas existe a contestação em relação a essa relação jurídica. Então, eu estou acolhendo a preliminar, suscitada pelo Banco de Complexidade, para estirar o processo em julgamento de mérito, porque entendo que é essencial essa perícia. Acompanho, doutor. Acompanho, doutor. Doutor Yuri, muito obrigado. Ok, muito obrigado. Esse é o meu último processo da manhã, tenho alguns outros pela tarde, então, como sempre, me despeço das minhas sessões, muita paz, luz e saúde para todos. Nos vemos pela tarde. Obrigada, doutor, o senhor também. Muito obrigado. Obrigado, doutor Yuri. Amém. Ordem de pauta 48, da relatoria doutora Tâmara, processo número 0038-607-016-2019-805-0001, Antônia Maria Souza de Assis, Banco PAN-SA, dois pedidos. Vou proceder à conexão do primeiro escritório, o segundo escritório certifica a possibilidade de contato, vez que o requerente não cumpriu o decreto 409. Vou proceder à conexão do primeiro. Doutor Diego. Diego. Por gentileza, doutor, nome é o AB, se está representando recorrente ou recorrido, por favor, pode começar. Diego Soares Cruz foi apresentando aqui o recorrido, perdão, Banco PAN. É o ABSP 324392. Excelente, eu vou falar muito sucinto e muito breve. Trata-se aqui de um contrato de empréstimo consignado via cartão de crédito, famoso RMC, junto ao Banco PAN, onde a parte alega que não concorda com as cláusulas contratadas e diz que não contratou junto ao Banco PAN a modalidade de crédito. Bom, Excelências, o julgamento da sentença de primeiro grau julgou improcedente os pedidos e a parte autora resignada com a sentença promoveu o presente recurso. Excelências, de fato, o contrato foi firmado com a parte, todos os documentos pessoais, inclusive, foram apresentados no ato da contratação, a parte não é uma pessoa analfabeta, que não conhecesse ali da leitura do que estava sendo contratado, e, de fato, a contratação foi realizada, tanto que ela assinou o contrato junto ao Banco PAN, e nesse contrato estava em alto e bom som, digamos assim, sobre o que estava sendo contratado. Então, estava no título, em caixa alta, dizendo o que estava sendo contratado, e não só isso, inclusive, os valores que, de fato, ela estava contraindo, bem como as taxas de juros e demais encargos da operação. Então, Excelências, para o Banco, realmente, o valor foi acreditado, o negócio não padece nenhuma anulidade ou vício, e a contratação, de fato, é legítima. Então, por esses motivos, breves motivos, Excelências, é que o Banco pede aqui a manutenção da sentença de primeiro grau, para que seja também negado o provimento ao recurso e julgado em procedentes pedidos. Obrigado. Bom dia, doutor. Bem, colegas, é o caso do RNC, que já é, por demais conhecidos, da turma recursal, em razão do grande número de ações semelhantes, a parte autora, ela não nega a existência da contratação. Ela alega que firmou o empréstimo consignado e que foi surpreendida com essas cobranças relativas a um cartão de crédito consignado, que, portanto, ela não tinha o conhecimento expresso do que se tratava. Há demonstração nos autos que não houve realizações de compra no cartão de crédito que reforça a alegação da autora. Então, o entendimento nosso, da turma, é no sentido de, nessa situação em que não há utilização do cartão de crédito, reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais e dar provimento ao recurso, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinando o cancelamento, com a restituição dos valores descontados de maneira simples, autorizar que o banco, por ocasião da satisfação dessas obrigações, ela possa fazer a compensação do valor que foi disponibilizado para a parte autora e, quanto ao dano moral, julgar improcedente. Eu acompanho o voto. Com a relatura. Doutor Diego, muito obrigado. 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 Bom dia. Ordem de pauta 49 da relatoria da doutora Tamara, processo número 0039-235-92-2019-805-0001, Banco BMG-SA, Clodomia Antero da Silva, é um recurso simultâneo. Eu vou proceder à conexão apenas de um escritório. Bom dia, doutora Simone. Gentileza, doutora. Nome, AB. Pode começar, por favor. Eu sou a ABBA 5434, advogada da parte autora, hora recorrente. Inicialmente, salve a doutora Tamara, doutora Cristiane, doutor Justino e doutor Vinícius. Os demais servidores que estão a nos acompanhar hoje na sessão. Essa ação, ela já é conhecida na turma, já é um tema debatido na turma, traduziu uma de nulidade da contratação, é o famoso RMC. Como eu já sei o entendimento, doutora, eu vou pedir para ouvir o voto desse caso. Doutora, nesse caso, a sentença, ela foi de procedência parcial dos pedidos. São recursos simultâneos, e o que se verifica dentro dos documentos juntados pelo banco, que foram as faturas? Embora a parte autora alegue no seu recurso de que as faturas demonstram que não foi realizada qualquer compra com cartão de crédito, isso não corresponde ao que está nos autos. De fato, as faturas apresentadas no evento 9, a fatura 3, demonstra a utilização de compras, inclusive compras parceladas, o que afasta a verossimilhança da alegação do autor, e, por isso, o meu voto é no sentido de dar provimento ao recurso do banco para julgar improcedentes os pedidos. Doutora Cristiane, o processo é a ordem de pauta 50, 51 e 52 da relatoria da senhora, no mesmo escritório, eu posso proceder o pregão dos três? Sim, 50... 51 e 52. Isso. Ordem de pauta 50 da relatoria da doutora Cristiane, processo número 017-959-6622, 805-0001, Maria do Socorro Pereira dos Santos, Banco BMG, apenas o pedido, ordem de pauta 51 da relatoria da doutora Cristiane, processo número 019-5377-272019, 805-0001, Marenildes Alves Silva de Jesus, Banco BMG, ordem de pauta 52 da relatoria da doutora Cristiane, processo número 017-5443-832019, 805-0001, Reginaldo da Cruz Serqueira, Banco BMG, os três, pedido a pena de doutora Simone. Por favor, doutora Simone. Simone Barbosa, ABBA 50434, o primeiro caso que é de Maria, do Socorro, nós somos recorrentes, foi julgado parcialmente em procedente, o contrato acostado foi totalmente diverso, não assatura com nenhuma compra, os valores depositados foram diretamente na conta da pauta altura, descaracterizando assim a modalidade de cartão e essas são as razões. Colegas, é o segundo, este processo, a parte alega de subter o contrato e que a intenção de contratar era de império tradicional, foi surpreendida com o cartão de crédito consignado RMC. Ocorre que o que consta dos autos é um contrato firmado em 31 de 8 de 2015 e a ação foi ajuizada em 15 de 10 de 2019. Então, o meu voto é no sentido de reformar a sentença, mas reconhecer de ofício a decadência do direito seguindo o feito com resolução do mérito diante do fenômeno da decadência, combate no artigo 178, inciso 2º do Código Civil do P2. Acompanhe a relatora. Doutora, só pela ordem. Doutora, pela ordem. É porque o contrato discutido é de 2017. A senhora observou isso? 2015, doutora. O evento 7, no evento 7, o contrato que está sendo questionado pela consumidora data de 31 de 8 de 2015, no evento 7. No evento 1, a gente aposta a dar inclusão no... Mas é o evento 7. No benefício previdenciário da baixa autora, que é de 2017. A consumidora, ela diz que desconhece o contrato. Primeiro. Depois, ela diz que é surpreendida com a contratação de um por outro. A sentença foi de improcedência, mas o que ela está discutindo é o contrato datado de 31 de 8 de 2015. Por isso, é a decadência. Meio colegas. Acompanho. Acompanho também, doutora. Ordem de pauta, agora 51, doutora Cristiane. 51. Marenildes Alves Silma Jesus. Não é isso? Correto. Isso. Nesse caso, também, o contrato é totalmente diverso. As faturas demonstram que a parte autora sequer utilizou esse suposto cartão é a mesma matéria. Os valores foram depositados diretamente na conta da parte autora. O contrato, acostado também, é diverso e foi julgado em procedente. Nós recorremos para reformar a sentença, uma vez que o entendimento da turma já está pacificado, em detrimento da não utilização da parte autora nesse suposto cartão. Olha, esse contrato ou esse processo, o banco, a parte também alega a questão de reserva de margem de cartão de crédito consignável. O banco junta um termo de adesão número 39059395, sendo o contrato registrado sob o número 2345841 e o cartão sob o número 5259084914955116. Verifica-se ainda que a parte autora solicitou saques que foram disponibilizados através da transferência bancária Banco do Brasil, agências 34495, 34492 e 238, contas 295344 e 295345 e a margem de reserva consignada foi de 6364,38, que foi o pagamento mínimo da fatura. Ainda, nós temos a mesma questão com relação à decadência. O contrato que está sendo questionado, conforme o evento 8, foi firmado em 25 de novembro de 2015 e a parte autora ingressou com a ação em 7 de novembro de 2019, tendo de reconhecer também o prazo decadencial. São dois processos, não sei se vai ter outro dessa mesma natureza, mas que a parte está alegando uma coisa, ou melhor, está alegando o negócio jurídico do RMC, o banco traz o contrato que está sendo questionado e verifica-se que é um contrato datado em 2000, nesse caso aqui, em 2015. Então, eu não vejo acolho do provimento ao recurso, eu desculpe, conheço o recurso, mas reconheço de ofício a decadência. Eu acompanho o voto. Acompanho também com a relatora. Eu achava que eu estava mais, mas não estava, veja que passou. O voto não me apresentou, né? O 52, doutora, correto. Reginaldo da Cruz. O 52 é Reginaldo da Cruz. Os valores, vou chamar a atenção que, inclusive, o que está sendo discutido também é um contrato de trato sucessivo, que em si se aplica nas parcelas vencidas. Os danos são causados da parte autora diariamente, não se aplicando sequer decadência ou prescrição nesse tipo de contrato. O TED foi depositado direto, os valores foram depositados diretamente na conta da parte autora, descaracterizando assim a modalidade de cartão. O contrato acostado é totalmente diverso, não há fatura com nenhuma utilização da parte autora, foi julgado parcialmente procedente e o recurso é o pedido pela manutenção, uma vez que a gente já sabe o entendimento da turma. A sentença neste processo ela foi no sentido de declarar anulidade do cartão, condenar a restituição na forma simples e autorizou a parte ré a dedução, caso tenha efetivamente acreditado em favor da parte autora o valor do empréstimo e os danos morais não foram verificados, o recurso é simultâneo. Este caso, ele se adequa ao entendimento que nós estamos tendo nesta turma com relação a RMC. Só um instante. a RMC. A RMC. A RMC. A RMC. A RMC. A RMC. A doutora fez a sustentação com relação ao prazo prescricional, colegas, que seria recorrente a cada prestação. Nesse caso, doutores, nós estamos tendo o entendimento de que não é, a turma tem entendido que não é assim. A doutora Tamara e a doutora Justino concordam comigo, porque nós não temos considerado mais a cada desconto um prazo. É isso? O que nós temos feito, salvo engano, no último julgamento, foi considerar a data da última parcela para contar a prescrição. Salvo engano. Foi esse o entendimento. Mesmo se tratando de prestação de doutora, para questionar o contrato. Para questionar o contrato. Para questionar o contrato. Deixa eu ver aqui quem foi que eu... Eu acho que vou ter que tirar esse processo de pauta. Só um instante. Muito bem. Um instante. Um instante. Um instante. Um instante. Um instante. Bom, o contrato está... O contrato foi firmado em 1 de 12 de 2015. O contrato foi firmado em 1 de 12 de 2015. A partir do pressuposto de que não seria a questão da renovação das parcelas, eu não estou conseguindo verificar qual foi a data do último desconto. E aí, pela análise que eu fiz inicial aqui, estaria prescrito o prazo prescricional. Eu vou tirar de pauta aí, tá bom? Fica para a próxima sessão. Ok. Doutora Simone, muito obrigado. Obrigado, bom dia, boa sessão. Bom dia, doutora. Ordem de pauta 53 da relatoria de doutora Cristiane, processo número 0094-260-90-2019-805-0001, Esmeraldo Camurugi, Almeida Júnior, TIM Celular S.A. Eu certifico a disponibilidade de contato com o escritório, vez que não cumpriu o decreto 409. Processo de pauta 53, julgado. Vamos ao processo de pauta 54 da relatoria de doutora Cristiane, processo número 015-5772-74-2019-805-001, Daniela de Jesus Cajumba dos Santos, Banco Bradesco S.A., apenas um pedido. Vou proceder à conexão. Bom dia, doutor Eugênio. Bom dia, doutor. Por gentileza, doutor, o nome é o AB, você está representando o recorrente, o recorrido, por favor, pode começar. Ok. Eugênio Santana, o AB 51356, eu represento a parte de altura recorrente. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar essa colheira da turma, nobre jogadores, cumprimentar o doutor Vinícius e a todos que nos ouvem nesse momento. Excelências, o recurso, eu vou limitar minha sustentação, somente em relação ao requerimento recursal. O recurso é somente da parte de altura, não houve recurso por parte da empresa. Então, toda a questão que versa sobre a inexistência da relação jurídica entre as partes, ela é incontroversa. A parte de altura juntou um extrato de negativação no evento 1, que demonstra se tratar de uma única restrição, que comprova a solidariedade creditícia da parte de altura. Não houve a juntada de nenhum documento que fizesse conexão entre a empresa e a parte de altura. A sentença fixou uma condenação de R$ 2.000, ou se tratar de única negativação, em conformidade com o que essa colheira da turma entende para esses casos. Eu rogo aqui a majoração, que foi fixado na sentença, com a incidência também da súmula 54, que foi também um pedido da recursal, Excelência. Encerro aqui, muito obrigado. 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 É Esmeralda e Tim celular, esse? Não, não. É o Daniela de Jesus. 54 a ordem de pauta. Ah, 54 da pauta. Isso. Daniela de Jesus e o Banco Bradesco. Bom, de fato, neste processo, há uma alegação de desconhecimento de contrato. O contrato não fica, a relação jurídica não fica devidamente comprovada pela parte ré. E meu voto é pela majoração dos danos morais para R$ 8.000, haja visto ser a única inscrição da consumidora. E o acordo com a relatória. O juro, os juros, Excelência, a partir do evento danoso? É. Foi o requerimento. Obrigado. O próximo processo também do escritório de doutor Eugênio, ordem de pauta 55 da relatoria de doutora Cristiane, processo número 010-7254-53-2019-805-0001, Moisés Rodrigues do Santo, em Pasa, apenas o que diz o doutor Eugênio. Por favor, doutor Eugênio, pode começar. Pois não, doutor. Muito obrigado. Bom, Excelências, o presente caso conversa sobre a interrupção do fornecimento de água na residência da parte autora. Essa interrupção ocorreu entre os meses de fevereiro e março do ano de 2017. A empresa não forneceu um suporte mínimo a sanar, de forma pelo menos proporcional, esse desabastecimento, que durou 60 dias. A parte autora ficou, além do serviço essencial de fornecimento de água, ficou também sem suporte, porque a empresa não forneceu carro-pipa ao consumidor em questão. Teve a oitiva, inclusive, de testemunha no evento 9. Se V. Exª puderam observar, houve a juntada de toda a documentação, a parte autora trouxe aos autos as faturas, demonstrando residir no bairro de São João do Cabrito, que foi uma das regiões afetadas, trouxe aos autos reportagens. É um fato público notório. Vossas Excelências já conhecem a situação. Houve o desabastecimento por 60 dias. A água é um serviço, um bem essencial à vida, à saúde e à higiene. A parte autora simplesmente teve que dispor de recursos próprios para ter água. Para tomar banho e limpeza, a parte autora teve que pegar de fonte e para consumo teve que comprar. Inclusive, a testemunha, que firma o compromisso de falar a verdade, ela testemunhou a parte autora comprando água, foi também afetada pelo desabastecimento, que durou 60 dias. E a empresa, repito, ela não deu, não prestou um suporte mínimo ao consumidor em questão. Traz uma contestação onde, primeiro diz que não houve a falta d'água, depois tenta justificar, invocando a lei para justificar a interrupção. Só que em seu artigo 40 da mesma lei, 11.445, ela aponta como justificativa, ela demonstra que para uma concessionária de serviço público interromper um serviço, ela tem que justificar. Por exemplo, justificar que houve, teve a necessidade de interromper por conta de um reparo. Não existe essa justificativa na contestação juntada pela empresa. Então, Excelências, levando em consideração toda a situação e a documentação que foi trazida pela parte autora, a sentença, o juiz Acó, determinou que fosse, condenou, na verdade, a empresa ao pagamento de danos morais em R$ 3 mil. Se pede aqui a majoração, haja vista que não houve por parte da empresa um suporte, pois ela responde, independente de cu, conforme lá o artigo 14, por danos causados aos consumidores. Foram 60 dias sem água. Então, por esse motivo, eu rogo aqui a majoração com o verbo honorário em 20%. Muito obrigado. O que é o processo? O que é o áudio, doutora? Sim. Colegas, este processo vesta sobre aquele volume de ações de desabastecimento na região de Salvador, e neste caso o desabastecimento é alegado em fevereiro de 2017 e a ação foi ajuizada em 2019, julho de 2019. O abastecimento pedido pelo peticionário e sustentado pelo ilustre advogado que se reporta a um abastecimento de 60 dias, a partir do mês de fevereiro. Há duas contas trazidas na inicial, uma com leitura em 15 de 2 e outra com leitura em 15 de 3. As duas registram o mesmo consumo, sem alteração, fevereiro e março, período que coincide como período do suposto desabastecimento. Na contestação, a parte G traz que não há reservatório, que não houve alteração de consumo, corroborando inclusive o documento trazido no evento 1. E o que há é o depoimento da testemunha dizendo que houve no áudio, o que o doutor citou. Nós estamos entendendo que neste caso não podemos fazer uma prioridade de uma prova sobre outra. E o voto é no sentido de reconhecer a complexidade. Eu acompanho a voto? Acompanho. Próximo processo, ordem de pauta 56, também apenas com pedido de escritório do doutor Eugênio, da relatoria de doutora Cristiane, processo de número 010-8243-59-2019, 805-0001, em base a Marlene da Silva Carvalho, são recursos simultâneos, apenas o pedido do doutor Eugênio. A ordem de pauta é 56. Pois não, doutor. Muito obrigado. Bom, excelências, esse caso foi um desabastecimento que durou 10 dias. A parte de altura também, nesse processo, ficou desguarnecida do fornecimento de água em sua residência, sem que houvesse por parte da empresa o suporte. O suporte esse que poderia ser feito através de carro-pipa. A testemunha que foi ouvida também nesse processo, no evento 29, na audiência de instrução e julgamento, ela confirma que a falta de água foi geral no bairro, a parte de altura também traz aos autos as faturas que demonstram a localidade onde a mesma reside, que foi uma das regiões afetadas. Também é um fato conhecido por vossas excelências, Houve 10 dias de desabastecimento, não houve por parte da empresa suporte, a parte de altura teve que dispor de recursos próprios, inclusive a testemunha afirma que havia, por vezes, no mercadinho, fé em Deus, comprando água. Então, excelências, a sentença fixou uma condenação de R$ 2.000, o que se pede é que ela seja majorada, pois, inclusive, a contestação que foi juntada pela empresa, ela tem algumas teses, na verdade. Primeiro que não houve o desabastecimento, depois justifica esse desabastecimento, tentando se eximir de responsabilidade, alegando ser fato exclusivo de terceiro. O que não merece prosperar, pois a parte de altura é consumidora final dos serviços, só tem a empresa para fornecer o serviço de água em sua residência, então, ela responde independente de culpa. Então, por esse motivo, excelentes, eu rogo aqui a majoração do que foi fixado em primeiro grau. Muito obrigado. Esse recurso é da Embasa, ou é simultâneo, né? Simultâneo, é. Esse recurso é simultâneo. Bom, colegas, ele vesta sobre o apagão de março de 2018, aqui na região de Salvador, foi sentenciado por doutor Justino, então, teria que ser por maioria. E o voto é no sentido de reconhecer a complexidade da calma. Acompanho. Doutor Justino? Doutor Justino não pode votar, não, porque é se ele sentenciou o processo. Não, não, desculpe. Ok, muito obrigado, excelências. Obrigado, doutor Eugênio. Bom dia. Obrigado, doutor. Ordem de pauta 59 da relatoria de doutor Justino, processo número 015-6695-03-2019-805-0001, Banco Santander S.A. e Araraújo de Souza. Apenas um pedido de sustentação. Vou proceder à conexão. Bom dia, doutor Paulo. Oi, doutor Vinícius. Obrigado. Por gentileza, doutor, nome ao B, se você está representando recorrente ou recorrido, por favor, o senhor pode começar. Doutor, primeiramente, vou baixar aqui o som do YouTube. Primeiramente, gostaria de saudar a todos, mas a doutora Cristiane se declarou suspeita em meus processos por motivos íntimos, assim como a doutora Tamara Libório também. E no mesmo processo que consta, esse pedido de sustentação tem um pedido de redistribuição em face de armoição de suspeição contra o doutor Justino de Farias Filho. Por esse motivo, fica prejudicada essa sustentação, até porque a turma se encontra desnaturada. Porque a doutora Cristiane não pode julgar, a doutora Tamara também não, por motivo de foro íntimo. que, na verdade, estou a conhecendo agora. É um prazer, doutora Tamara. E, doutor Justino, existe uma armoição de suspensão já armoída nos autos. E vou informar o número agora do evento, no evento 54 do processo. Eu vou anotar aqui e estou tirando o processo de pauta para responder a armoição de suspensão. Entendeu? Agradeço. É o processo do Banco Santander. Pauta 59. Correto, doutor. Processo de retirar o pauta. Doutor Paulo, muito obrigado. Agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. Ordem de pauta 60, da relatoria de doutora Tamara. Processo de número 012-8657-15-2018-805-0001. Coelba, companhia de eletricidade do Estado da Bahia, Coelba. Jorge Ney Miranda Lopes. Apenas um pedido, vamos proceder à conexão. Bom dia, doutora Luana. Bom dia, autores. Por gentileza, doutora, nome é OAB, se está representando recorrente ou recorrido. Por favor, pode começar. Luana Costa de Sena, OAB 4573-6, procuração no evento 77, representando o autor a recorrido. Bom dia, doutora. Eu acho que não vai se fazer necessária a sustentação, porque o meu voto é no sentido de manter integralmente o julgado e a senhora está pelo recorrido, não é isso? Exato, exato. Eu vou expor aqui rapidamente para os colegas. O autor, ele alega que ele já havia pago a conta referente ao mês de maio e foi surpreendido com a cobrança de um novo valor, inclusive num valor bem mais alto do que não era o valor do consumo dele. E procurando saber do que se tratava, recebeu a informação de que tinha havido a troca do relógio dele sem qualquer informação, com nova leitura. Foram várias reclamações administrativas, não só junto à COEL, mas também junto ao PROCON. E a sentença foi determinando a devolução do valor que foi pago, indevidamente, cobrado indevidamente, e a condenação e indenização por membros morais de 3 mil reais. O meu voto é no sentido de manter integralmente a sentença. Honorários, excelência. 20% sobre o valor da condenação, doutora. Pronto, obrigada. Bom dia. Obrigado, doutora. Bom dia. Passo a palavra para a doutora Cristiane, nosso presidente, para encerramento da sessão. Então, colegas, muito obrigada por esta manhã, aos senhores advogados, e, doutor Vinícius, nós retornaremos às 14 horas. Pois não, doutor, boa tarde. 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 Boa tarde.